Bem mais simples por aqui, né, Fernando? Bom dia. Bom dia. Ficou no botãozinho, a gravação está correndo. Beleza. Bom, são 8h58, acho que já vou fazer só um recapitulativo das apresentações da terça-feira. Na terça-feira tivemos mais 15 apresentações, algumas poucas pessoas faltaram, mas teve muitas coisas bem interessantes. Tivem resultados relativamente simples, mas que mostram que mesmo para um novato na área já é possível chegar a alguma coisa interessante. Teve trabalhos mais avançados, como o do Leonardo Ferreira, que claramente fez que ele gastou muito tempo e ele já tinha uma boa base, já estava pesquisando nessa área antes e utilizou ferramentas mais avançadas. Teve, cadê, acho que foi o colega do TRT de Minas Gerais, eu acho, probabilidade de conciliação de processos, que ele fez uma série de comparações de algoritmos ensinados em sala de aula com Deep Learning, inclusive usando o BERT, que é meio que o estado da arte de NLP usando Deep Learning e mostrou que tinha resultados muito próximos. Ou seja, dado a baixa complexidade de fazer um Bag of Words e um TFDF e por cima ele usou um SVM ou poderia ter sido um SGD, chegou a um resultado bastante próximo do que conseguiria usando o BERT, que é um maquinário algorítmico muitíssimo mais pesado. E aí eu acho isso também bem encorajador. Ou seja, vale a pena continuar trilhando os próximos passos de Deep Learning para aprender ferramentas mais poderosas, mas o efeito dela se revela mais intensamente em problemas mais complexos. Se o seu problema de classificação de texto é relativamente simples, número pequeno de categorias, e essas categorias estão mais claramente evidentes, não precisa de uma compreensão mais refinada do texto para conseguir classificá-la, essas técnicas mais simples já geram bons resultados. O que mais? O Juscelino, o preditor de gestores públicos. Sim, o trabalho do Juscelino, que foi surpreendente, ele consegue identificar 85% de acurácia dentro de agentes políticos e gestores públicos, aqueles que foram identificados com irregularidades pelo TCU. E assim, é surpreendente, você não imaginaria que fosse possível ter uma curácia assim tão grande. Vamos ter uma apresentação depois, no final da manhã de hoje, do Wagner, que fez uma aplicação similar, mas não mais entre pessoas físicas, agentes políticos, gestores públicos, mas em pessoas jurídicas, em empresas. E os resultados deles são bastante similares, e aí só reforça essa ideia de que é possível prever conjuntos de pessoas jurídicas ou físicas que tenham irregularidades em suas atuações por meio de indicadores indiretos. Obviamente isso não é uma prova, e ainda há um certo nível de incerteza. O cara pode se parecer com um bandido e não sê-lo, e ele pode ser um bandido e não se parecer com os demais bandidos já identificados. Mas é bem interessante usar isso como um possível sinalizador de risco. Enfim, a gravação das apresentações foi gravada e está disponível lá no YouTube no playlist do curso. E, para não pegar atraso em relação à nossa programação, já passo a palavra para o Fábio Gomes. E já pode pegar aqui a tela e começar a sua apresentação, Fábio. Obrigado, Eric. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o Eric, o Fernando, pelo curso e os colegas, pelas contribuições que ajudaram o mundo. Então, eu vou compartilhar, está bom? Vai lá, Fábio. A área de trabalho. Está aparecendo? Ainda não. Ainda não. Apareceu? Não. Eu estou vendo a minha tela, com a apresentação. Você viu que no topo direito da janela do Teams, tem um botão de compartilhar conteúdo. Você pode chegar também pelo atalho Ctrl e Shift e E. Ah, tá. É porque eu esqueci de clicar aqui. Deixa eu ver. Opa, beleza. Você compartilhou a sua tela, agora é botar... Perfeito. Tenta maximizar. Tá. Pronto. Perfeito, Fábio. Obrigado. Meu tema é classificação de texto de proposições legislativas em tramitação na Câmara dos Deputados quanto ao pertencimento a grupos temáticos de saúde. Então, é classificação supervisionada de projetos de lei relacionados à saúde dentro de um conjunto de projetos de lei de todos os temas. Então, aqui estão meus contatos. Aqui estão meus contatos. Eu coloquei os dados no GitHub e no Kaggle. Lá tem um caderno com o exemplo do modelo de Random Forest. tem a base de dados, tem um manual descrevendo as categorias de saúde que foram usadas para classificar. Bom, nessa apresentação mostrará o desafio do negócio, a solução construída e os próximos passos. Então, o contexto desse problema é que existem milhares de projetos de lei tramitando, ou que já tramitaram no Congresso, sobre todos os temas. Por exemplo, de 1999 a 2006, foram 20 mil PLs, cerca de 5 mil relacionados à saúde. E outro exemplo. No dia 3, eu fui no site da Câmara e verifiquei lá no mecanismo de busca que existiam 25 mil PLs de todos os temas tramitando na Câmara. Então, é só para dar uma noção do trabalho que seria identificar temas da saúde, temas e sub-temas da saúde, nesse conjunto todo de proposições. Então, o benefício seria transparência para a sociedade, para os próprios parlamentares, para quem quisesse acompanhar a tramitação dos projetos de lei, de acordo com os temas. Então, isso daria agilidade na elaboração legislativa, na fiscalização pela sociedade. E aqui eu coloquei um link de um exemplo de uso desse tipo de informação. Está lá no Kegel também. É uma pesquisa que tem sido feita lá na Câmara. Porque eu não disse, né? Eu trabalho na Câmara dos Deputados, na consultoria legislativa, na área da saúde. Então, todos os anos, vinha fazendo um estudo, junto com um grupo de pesquisa sobre o Legislativo e Saúde, sobre a agenda da saúde em tramitação na Câmara. Só que é um processo muito demorado, nós tínhamos que fazer realmente um estudo bem demorado a cada ano. E a Machine Learning pode ajudar, acelerar esse processo e aumentar a utilidade da informação. Então, os recursos disponíveis para o projeto, nós temos dados abertos na Câmara dos Deputados. Tem lá a listagem, tem planilhas dos projetos, dos autores, vários, vários dados. Agora, ainda não tem um sobre temas detalhados. Outro recurso, a tipologia, uma classificação, que foi desenvolvida por esse grupo de pesquisa que eu mencionei, que é o grupo de pesquisa sobre o Legislativo e Saúde, que eu coordeno lá na Câmara. Então, esse grupo desenvolveu o manual, que está lá no Kegel, as planilhas com as classificações dos PLs, que estão lá no GitHub e no Kegel também. E outro recurso foi, no ano passado, eu fiz um projeto com o R nesse mesmo problema, com os PLs de 2011 a 2014. Então, isso já ajudou no projeto atual. Então, o projeto atual foi uma retomada desse projeto feito com o R, mas só que o projeto do R, ele deu uma travada porque eu não consegui mais desenvolver. Eu não consegui mais conhecimentos para desenvolver o projeto. E com esse curso aqui, eu pude ter mais elementos para seguir adiante. Então, essa tipologia do GPS Saúde sobre projetos relacionados à saúde, projetos de lei relacionados à saúde, ele tem praticamente quatro grupos temáticos. Ainda tem outros. Ela tem, dentro desses grupos, vamos encontrar 60 sub-temas. Temos o manual que descreve cada categoria dessas. E o procedimento de classificação é o classificador humano lê o PL, vê a emenda, acessa o arquivo de um por um e verifica e dá uma codificação. Ele pode dar até cinco códigos, cinco codificações. em qualquer um desses grupos aí. Bom, e ainda no projeto R, consegui chegar com o melhor desempenho, foi o modelo do Random Forest com 100 árvores. Chegou a uma acurácia de quase 90%, um recall de quase 70%. Então, para esse projeto é muito importante reduzir os falsos negativos, que estarei aqui. Porque eu realmente desejo encontrar as proposições relacionadas à saúde. Mas é claro, com a boa precisão. E ainda nesse projeto R, só para mostrar os outros modelos que foram testados, o Random Forest foi o melhor. O SVM ainda conseguiu um maior recall, mas a acurácia do modelo foi menor. Então, as lições desse projeto R no ano passado foram corrigir erros observados nos dados, a partir dos resultados dos modelos. Então, já corrigi a base de dados. Aplicar modelos a sub-temas, não apenas... Porque aquilo que eu mostrei ali, a pergunta foi, era saúde sim ou não? Era um problema binário. Mas agora é ampliar para grupos temáticos e sub-temas. Mas sempre é sim ou não, pelo que eu tenho feito. E revisar a estrutura da própria tipologia, porque a primeira experiência deu para observar que algumas categorias poderiam estar com a lógica, portanto, enviesada e dificultando para o modelo captar aquela categoria. E nesse projeto atual, então, já disse que é NLP, classificação supervisionada, também com o mesmo conjunto, PL de 2011 a 2014, porque eu não tinha tempo de coletar mais. porque, no ano passado, a principal dificuldade foi coletar o TXT a partir dos PDFs que estão lá na página da Câmara. Nesse ano, fiz a migração para o Python, que foi muito interessante, porque a equipe lá da Câmara é muito boa até aí, mas eles focam no Python. Então, na época, só tinha uma pessoa que mexia com R no ano passado. Então, eu vou também descrever um pouco do método das variáveis. E, nesse ano, eu fiz, graças ao curso, usando os cadernos do Eric Fernando, 26 experimentos. Então, eu tenho 26 cadernos. E lá no Kaggle, no GitHub, tem uma tabela síntese desses experimentos. Então, o método... Essas etapas 1, 2 e 3, eu já tinha desde o ano passado. Então, para vocês verem, a base original tem 8.300 PL, mas, no final, eu fiquei com 7.500 e poucos, justamente devido à dificuldade da conversão. Mesmo assim, ficou um bom número e essa base de 7.500 tem exatamente a mesma proporção de saúde e não saúde que a base original. Então, eu acho que foi algum evento aleatório, essa dificuldade da conversão. A etapa 4 e 5 foi a do projeto atual. Então, aplicamos os modelos de machine learning com Python, com os cadernos do Fernando. O modelo é dividido 80% treinamento e 20% teste e foi calculado a acurácia, recall, precisão e F1. E as variáveis. Como o texto era realmente o texto do PL, a média de palavras para o PL é 844 palavras, um desvio padrão, que eu acho que é grande, em 1963, e o corpus do PL total tinha 33.700 tokens. A variável dependente, que é o texto, né? Mostrou. Ah, desculpa, não é o texto, é o saúde e não saúde, no banco geral. 72% de não saúde, 28% de saúde. A frequência relativa dos grupos temáticos, quase 4% de assistência do grupo de gestão na saúde. O que tinha maior foi a prevenção, 15%. Esse é o grupo que vai ter melhores métricas. Direitos relacionados à saúde, quase 7%. E outros não teve nenhum, nenhum na categoria outros. Então, na tabela síntese que está lá no Kaggle, vocês vão encontrar os resultados das métricas e os experimentos. Então, foram vários experimentos. Os primeiros foram para detectar o melhor modelo, usando os cadernos fornecidos no curso, que usavam o Count Vectorizer, UTF e DEF. E, em geral, os melhores modelos conseguiram chegar a 91% de acurácia. O Recall teve alguns que chegaram a 80%. A precisão, alguns chegaram a 91%. E o F1 score foi em torno de 82%. Fiz experimentos também, além do Count Vectorizer, IDF, com o Bag of Words, mas usando a limpeza de dados em relação à acentuação, ao Stamer, variando o número máximo de caracteres. Então, deu para ver que, dos 33 mil tokens, usando, por exemplo, 5.500, já dava para obter bons resultados, comparando com os outros. E isso agilizava o processamento dos experimentos. Também fez experimentos que não estão aparecendo aqui com os grupos temáticos, com assistência, prevenção, etc. Fez experimentos com o Ensemble, de SVM, Naive Base e Random Forest, mas eu não sabia manipular bem esses códigos. Eu só consegui detectar uma acurácia de 90%, mas não pude calcular os demais. Agora, como demorou bastante para rodar esse Ensemble, eu acabei privilegiando usar outros modelos, tipo o Random Forest, que acabou ficando bem mais rápido. Então, um resumo dos resultados. O NLP melhorou, desse projeto NLP, melhorou o desempenho obtido no projeto R, nesse ano. A acurácia foi um pouco maior, era de quase 90, conseguiu chegar a 91, usando o SGD, o SVM e o Random Forest. E foram captados mais casos de saúde, que é um interesse muito forte. Antes, tinha captado 296, agora 326. Alguns até captaram mais, como o SVM, mas a precisão caiu muito. O Stemer, em geral, melhorou um pouco o desempenho dos modelos. A classificação dos grupos temáticos obteve um desempenho bem inferior ao conjunto da saúde. bem inferior, embora a acurácia tenha sido muito alta. Por exemplo, no grupo da assistência, chegou a 97% de acurácia, no modelo, mas, quando você vê o recall, ficava em 25. Então, realmente não interessa isso para o projeto. Mas também deu para observar que mesmo quando o modelo do grupo temático falhava, quando aplicava o modelo do saúde, sim ou não, aquele mesmo PL era captado pelo modelo de saúde, sim ou não. Então, realmente eu fiquei bem tranquilo em relação ao modelo saúde, sim ou não. Então, novamente foram detectados erros, com a ajuda dos modelos, erros nos bancos, que vão ser corrigidos para uma próxima etapa. Então, isso é aplicável no nosso grupo de estudo, por exemplo, para revisar o trabalho do estagiário que faz a classificação, pode ajudar bastante, e pode ser generalizado para outros temas de políticas que não há saúde. Então, o próximo passo, completar a fase conceitual, que já está demorando muito, revisar o banco de dados, coletar mais textos, PDF para testar, e eu vi aqui no curso essa dica de usar o Tesseract, revisar a estrutura da tipologia e registro de dados, que eu acho que onde pode avançar mais em termos de acurácia é melhorar a própria tipologia mesmo. e corrigir os erros de classificação dos humanos. Também usar modelos de deep learning, e eu vi também a dica de usar o Space, que eu achei interessante, que eu vi que tem suporte para português, que eu verifiquei que o NRTK realmente tem, mas a lista de stopwatch atual dele é muito curta, muito pequena. E, eventualmente, apresentar o projeto com a instituição lá do meu trabalho para evoluir. Então, eu não sei como é que está o meu tempo, Eric. Está bem estourado, mas a sua apresentação está muito interessante, você já tem um créditozinho extra. Ah, tá. Então, eu só queria compartilhar agora a tabela síntese. aí eu vou para a tabela síntese para mostrar alguma coisa que eu vou compartilhar de novo. na tabela síntese. É que eu esqueci também de falar de alguns experimentos. Por exemplo, eu fiz experimentos sem o texto do PL, mas só com uma variável indexação que o setor de biblioteca da Câmara oferece. e ele teve um bom desempenho. Quer dizer que, mesmo sem eu trabalhar com os textos do PL, eu tenho algum, eu tenho um elemento para usar. E também dá para comparar o valor de trabalhar com os textos do PL. Por exemplo, a curácia vai para 90 e só com a indexação vai para 86. Eu achei bem razoável, mas justifica ainda trabalhar com os textos do PL, porque eu vou querer saber detalhes sobre temas e talvez a indexação não ajude muito. Fiz também alguns experimentos de indexação, juntando, em texto de indexação, multiplicar dez vezes mais os PLs. Melhorou alguma coisa, mas não muito. fez o experimento de indexação mais a emenda, que é o enunciado, mais a variável, mais os textos do PL. Também melhorava alguma coisa. E só para fechar, o experimento com os grupos temáticos, a assistência foi o pior, porque eu imagino que tem menos casos. E olha como o recall ficou baixo, 13%. mesmo com essa precisão, com essa acurácia enorme, 97%. Então, é isso. Obrigado. Estou à disposição. Por ter a pergunta. Fábio, fantástico. Realmente, parabéns. Eu tinha selecionado o seu projeto, apesar de você não ser da área de controle, como um destaque, justamente o que eu achava que o seu trabalho anterior de classificação manual lá no seu grupo da Câmara e do projeto anterior que você tinha feito te armaria para fazer um projeto muito bom. Mas ainda assim você surpreendeu. Assim, uma sistemática de experimentação e anotação dos resultados fantástica. O que você fez é meio que o ideal que eu gostaria que todos os alunos e colegas fizessem. Essa investigação sistemática de abordagens, de algoritmos, de pré-processamento extremamente sólida com os resultados. Parabéns. Você já deve ter uma formação enquanto cientista, não é? Você já fez mestrado ou doutorado? Eu fiz mestrado em ciência política e mestrado na área de saúde pública. E a minha área da saúde pública é informação e saúde. Então, eu estou acostumado a trabalhar com banco de dados, mas não com machine learning. realmente eu gostei muito de agora eu estar podendo trabalhar com o Python, que isso vai me permitir conversar mais tranquilamente com o pessoal da TI, da Câmara, que são muito bons. Inclusive, no meu setor, eles já desenvolvem projetos de machine learning, só que é para a área administrativa. Então, eu ainda não consegui argumentar para que façam projetos na área substantiva de políticas públicas, saúde, educação. Mas eu acho que agora está bem perto. Não, sim, fantástico. Então, também quero felicita-lo pelo trabalho de geração dos dados anotados e o fato de você estar publicando o seu dataset, o seu código de análise lá no Kaggle e no GitHub. Eu acho isso ótimo para facilitar o reuso dos seus resultados. eu fiquei com algumas dúvidas aqui em relação a essa indexação vezes 10 mais o texto do PL. O que é essa indexação vezes 10? Ah, sim. Eu peguei o campo indexação da Biblioteca Faz da Câmara para todos, os PL. Então, ela tem em torno de uns 30 termos, não são muitos. Por isso que eu multipliquei ela por 10. Você repetiu o texto, uma sequência de texto maior repetindo aquela sequência várias vezes, é isso? Isso. porque o texto do PL dá umas 800 palavras, eu quis aumentar o peso dela. Melhorou um pouco, mas é porque eu comecei com 10 para ver o efeito e depois ia diminuir, mas eu vi que não melhorou tanto assim, aí eu parei por ali. Essa baldagem é uma possível, a outra que eu recomendaria, na verdade, é que você faria dois tratamentos TF e DF independentes, um somente para a indexação e um outro para o texto pleno do PL. E aí, o resultado dessas duas matrizes de frequência de palavras, você colaria eles em uma matriz única. Então, o seu classificador, ele receberia frequência relativa de palavras na indexação e frequência relativa de palavras no PL. e seria como se fosse features, variáveis independentes. O seu classificador, depois, ele receberia essas informações e tentaria fazer uma síntese. Aí você não precisaria fazer esse aumento artificial do tamanho da indexação para torná-lo comparável com o texto bruto. Eu acho que o Fernando, ele tem uma experiência similar em que ele usa o texto bruto, depois ele usa o texto indexado e aí ele faz uma junção dos dois. Quer falar sobre isso, Fernando? Sim, a gente, eu acho que essa abordagem de separar a indexação do texto é válida. Entretanto, na nossa pesquisa científica lá do Senado, a gente usou, a gente concatenou o texto. Então, a gente simplesmente juntou a indexação ao final do texto do que a gente estava classificando. No caso aí, então, no caso do Fábio, seria o texto do PL e aí, ao final, você junta as palavras da indexação. Isso, dessa forma, você pode simplesmente gerar o TFDF desse texto resultado, né? E funciona perfeitamente como se tivesse separados também, né? Eles também funcionariam bem. e eu acho que uma coisa que me chamou atenção também na apresentação do Fábio, eu fiquei na dúvida que ele disse que demorou para processar o ensemble. E aí, eu acho que vale a pena alertar que o ensemble, você não precisa retreinar os modelos. Os modelos já estão treinados separadamente, então você só classifica o texto em cada um deles e depois faz a média ponderada ou a média ou simplesmente a média mesmo da classificação, né? Não precisa retreinar os modelos, né, Eric? Isso. Você pode fazer um ensemble apenas nas previsões. O modelo A faz a previsão A, o modelo B faz a previsão B. Aí você pega as previsões A e previsão B e você faz uma média dessas previsões. Ou seja, você não retreinou o modelo, você pegou apenas o resultado gerado por um modelo e você combinou os resultados para gerar um novo resultado que é uma média, pode ser inclusive uma média ponderada dependendo da qualidade de cada um dos modelos. E aí essa nova previsão é que você usa como previsão do ensemble como um todo. Ah, entendi. Eu usei um código que ele fazia as modelagens de todos os três e depois gastou um tempo grande para o próprio ensemble. Esse é o problema. Você fez uma série de experimentos chegando a um conjunto de parâmetros muito bons. Então, em 10, você tem que guardar esses parâmetros muito bons e pegar apenas as previsões dos seus melhores modelos. E aí combina esses seus melhores modelos, as previsões dos melhores modelos, sem afetar o modelo em si. Mas então, Fábio, parabéns. Eu acho que você já tem pelo menos dois novos experimentos, como lidar com a indexação e o texto bruto. É basicamente isso. Parabéns, realmente. Eu achei bem interessante. Eu achei legal que você tenha reforçado o fato de que o processo de modelização levou você a fazer uma revisão das categorias de negócio e de controle e qualidade dos dados classificados. Isso aqui é outra lição que eu gostaria que fosse bem claro para todos. Você pode usar o machine learning não apenas para fazer previsões, mas também para melhorar o processo de coleta de dados, o processo de anotação e a lógica de como você está anotando. O resultado obtido por machine learning é útil em vários outros aspectos que não apenas na previsão. E, finalmente, enfatizar de novo a generalidade da sua solução. Você fez um ênfase agora em saúde, que é a sua área, mas praticamente o mesmo código que você utilizou com pequenas, só o trabalho manual de fazer novas anotações para outra área já permitiria fazer essas classificações em outras áreas. Parece chover no molhado, mas a minha dica para vocês, quando vocês falam com leigos, vocês têm que deixar isso claro, que as pessoas vão entender apenas que vocês conseguiram fazer classificação de saúde. E o que vocês conseguiram é muito mais geral. Vocês conseguiram fazer classificação de projetos de lei em temas. Vocês treinaram com dados de saúde e logo gera classificação de saúde. Mas se forem obtidos dados anotados de outras áreas, o seu código com mínimos ajustes vai fazer de novo uma classificação de qualidade para outras áreas também. Bom, demorou um pouquinho mais do que estava previsto, mas, assim, alta qualidade, acho que compensa o sacrifício de tempo para isso. então eu já gostaria de chamar o próximo, o Drauzio Gomes. Pode já assumir a palavra e o controle da tela. Drauzio. Beleza, já apareceu ali. Vamos selecionar a tela. Eu peço desculpa por ele ser atrasozinho, mas a gente tem uns tempos de ajuste, umas gordurinhas a cada hora e a gente vai comendo essas gordurinhas. Ah, ok. bom, vamos lá. Bom dia a todos. Já começando com os agradecimentos ao Érica, ao Fernando pela disponibilidade, pela iniciativa de fazer o curso. Também um agradecimento ao meu orientador, o Borela, ele é especialista em machine learning aqui da STI, né, e aos demais colegas de grupo também, que continuaram bastante com as dicas, né, apesar de eu ter interagido pouco, mas eu consegui muitas informações pelos chats lá. Então, o meu projeto, ele é um desenvolvimento de um classificador de artigos do DOO, né, relacionados à mudança na estrutura organizacional da administração pública. Então, aqui está meu e-mail, o e-mail do Borela, né, que é o meu orientador. Bom, o roteiro é desafio do negócio, a solução construída, os resultados obtidos e já uma pequena noção dos trabalhos futuros. Bom, qual que é o principal desafio do negócio? É fornecer as informações referentes às alterações da estrutura organizacional da administração pública para fins de atualizar os sistemas internos do TCU e indiretamente facilitar o trabalho de controle interno, né, porque para o pessoal ditar um determinado órgão, ele precisa conhecer em detalhes como está a estrutura desse órgão no momento e até mesmo no momento passado, né, e dentro dessa linha de atuação, o fator preponderante é identificar na mudança da estrutura organizacional, principalmente nos níveis mais altos, né, de órgão, secretaria, ministério e conselhos, a criação de órgãos, de novos órgãos, as reestruturações internas que ocorrem e também mudanças nas atribuições. Às vezes o órgão já existe, mas ele mudou a sua atribuição. dentro do desafio do negócio, o fator principal foi a fonte de dados. Onde é que estão os dados que eu posso utilizar? Então, o dado principal é o próprio Diário Oficial da União. Toda mudança de estrutura na administração pública, ela é publicada no Diário Oficial da União, principalmente nas chamadas sessões 1 e sessão 2 do Diário. Quem conhece mais detalhes do Diário pode ver. Então, eu selecionei aqui dois tipos de atos que são bem típicos, são os atos de interesse do modelo. Então, esse aqui, por exemplo, dispõe sobre a estrutura, a competência e o funcionamento das unidades subordinadas. Diz referência ao CAD e aqui dentro ele mostra a criação de órgãos, alterações de órgãos. E um segundo aqui é um decreto que aprova a estrutura regimental do quadro dessa empresa aqui que foi criada, a Agência Espacial Brasileira. Então, muitas vezes essas alterações na estrutura organizacional vem pelo termo estrutura regimental ou estrutura organizacional. Então, a gente, durante o projeto, foi entendendo um pouquinho melhor esses termos. E aqui, a URL onde a gente buscou, lá nos dados Gov.br, na parte referente à imprensa nacional, que é responsável por organizar o Diário Oficial da União. Bom, aqui agora eu já vou entrar na solução construída e o quadro resumo do que foi o trabalho. Então, o objetivo principal foi criar um classificador com aprendizagem supervisionada utilizando técnicas de NLP. Por quê? O principal insumo que eu tinha são os textos do Diário Oficial da União. Então, a variável independente praticamente foram duas. O texto do Dow e o tipo de atos, é lei, portaria, decreto. Sendo que o texto do Dow acabou gerando um total de 100 mil palavras ou bigramas. Eu trabalhei com palavras e bigramas. E a tipologia de atos gerou 152 categorias. Então, ficou um modelo muito extenso em termos de quantidade de features. em relação à variável independente é bem simples, é binária. Ou o artigo diz respeito à mudança na estrutura adicional ou não diz respeito. Então, eu fiz uma publicação rápida ontem à noite no meu GitHub. Publiquei só os cadernos notebook, mas ficaram quatro cadernos notebook e por esse caderno você consegue reconstituir. Ele já começa da parte do L-Squaling, então ele consegue restituir e montar o Data Source. Bom, o experimento ele utilizou como referência o Diário Oficial de 2005 e 2006. Então, a ideia foi pegar um ano bem antigo para depois ir testando nos anos futuros. O ano 2005 e 2006 ele representa mais ou menos 240 mil atos. E durante o treinamento a gente trabalhou com uma quantidade bem reduzida de atos, ou seja, 194 atos rotulados. Sendo que desses 194 atos rotulados, apenas 17 eram de interesse, ou seja, atos que diziam a mudança organizacional. Então, por aqui a gente já vê a proporcionalidade, é quase uma agulha no palheiro. Então, aqui eu trabalhei na proporção de 0,1%, talvez, dos atos do ano todo. E depois de escolhido o modelo selecionado, eu apliquei o classificador no ano de 2019 e ele conseguiu retornar atos de interesse, mais ou menos na proporção de um ato a cada 3 mil artigos. então, vamos avançar. Bom, e aqui foram as etapas do projeto. Então, ela começa, o primeiro notebook começa com a extração dos dados brutos, através de técnicas de web scraping, sendo que o dado lá, originalmente, ele está no formato zip e dentro do zip tem o XML. Então, eu tive que passar por um processo de parsing desse XML para chegar no CSV, que é o começo do trabalho do Machine Learning, da criação dos modelos. Então, teve toda a parte de transformação em limpeza, tirar os textos que estavam como nulo e para depois poder fazer a rotulação dos dados, porque os dados não estavam rotulados. Então, nessa etapa aqui, a utilização de Regesp foi essencial, porque inicialmente a gente começou com um trabalho bem pouco produtivo de entrar no site da imprensa nacional pesquisar por alguns termos e ir rotulando os atos. Mas isso, eu percebi que seria impossível. Então, com o auxílio do meu orientador, que conhece bastante expressões regulares, a gente criou algumas expressões regulares que sabidamente trariam esses atos e ele conseguiu filtrar uma quantidade de atos no qual eu pude rotular com mais tranquilidade. Então, chegamos aos atos rotulados no formato Excel e aí que a gente começa a trabalhar com os formatos que a gente viu mais no curso. com a criação dos dataframes em Pandas, num Pai Array e no meu projeto eu utilizei bastante o formato PKL, porque normalmente eu tinha que salvar no formato PKL para ler pelo outro notebook. Bom, a parte de extração das features textuais e categóricas, a gente utilizou bastante o que viu no curso. Então, eu utilizei as stopwords, eu utilizei tanto o NLTK como o Space, então já teve essa dica no grupo de que realmente as stopwords do NLTK estavam muito ruins e eu já estava trabalhando com o Space, então eu usei as stopwords do Space. Me basei bastante no caderno do Fernando, utilizando o Couch Vectorizer e o TFDF Transformer, tem uma classe que ele já faz o direto TFDF, mas eu achei interessante trabalhar em duas etapas e utilizar o conceito do Pipeline. Então, eu uso o Pipeline com o Couch Vectorizer e o TFDF Transformer. Em relação às variáveis categóricas, eu utilizei o conceito do Hot Encoder, que gerou as 152 colunas 1 e 0 lá. Bom, nessa etapa aqui nós estamos para a parte do treinamento dos modelos de classificação. Então, a gente selecionou cinco modelos e criou uma matriz, um dicionário de matriz com esses modelos e executou os comandos básicos FIT e PREDICT e levantou a matriz dos vários. E a partir dos resultados das matrizes de confusão, a gente selecionou um modelo específico. E esse modelo específico a gente utilizou os conceitos de Grid Search, mas para calibrar os hiperparâmetros. Então, eu utilizei o Grid Search para calibrar os hiperparâmetros e um teste final. aqui o resultado da matriz de confusão e o gráfico do modelo escolhido. Então, o modelo escolhido foi o RGB Classifier. Então, a gente conseguiu, praticamente todos os modelos, a gente conseguiu resultados muito bons, acima de 90%. Mas, o RGB Classifier, nós conseguimos acurácias na fase 0,99 e 0,9588. Depois, eu vou explicar, talvez, a minha explicação de ter atingido valores tão altos no próximo slide. O que a gente priorizou? A gente priorizou, principalmente, o recall, porque era importante a gente não perder nenhum desse daqui. Ou seja, ter poucos aqui e ter aqui ao máximo. Então, aqui você vê que, nas classes balanceadas, outro detalhe também interessante, eu já até procurei trabalhar sempre com os dois. As classes balanceadas e as desbalanceadas, para sentir esse efeito. Então, para a classe balanceada, realmente, ele não perdeu nenhum ato. Já para as desbalanceadas, não teve um resultado tão bom. Só que eu levei em consideração mais o F1 Score. Então, no comparativo com os demais modelos, a gente optou pelo RGB Classifier. Outros fatores também que a gente levou em consideração é que o RGB Classifier, ele trabalha com uma otimização para grandes bases de dados. Apesar da minha base ter poucos, poucos registros, ela tinha uma quantidade enorme de colunas ou features. E também os próprios resultados obtidos e competições, como a gente viu nas palestras do último evento. E também já tem uma certa internalização do conhecimento nas áreas de TI que lidam com Machine Learning em relação a esse modelo. Agora, eu vou entrar um pouquinho no caderno notebook para a gente ter uma ideia de como é que foi o trabalho. Então, esse é o último caderno. Eu lembro que eu falei que eu dividi em quatro. Então, nesse último caderno que tem realmente o treinamento. Então, aqui a recuperação dos PKLs, está vendo? Eu guardei o X e o Y dos PKLs, resgatei aqui, fiz a divisão em treinamento teste e comecei a trabalhar. Então, aqui ficaram 100.152 colunas e mais ou menos 1.100 registros, mais ou menos. Então, é como eu falei, eu fiz um balanceamento simplesmente replicando os registros com um. Bom, aqui eu montei tipo uma matriz com os classificadores que eu ia testar, que é a árvore decisão, o handle force, o gaussion, o neve bias, o key neighbors e o LGB classificia. E coloquei alguns parâmetros aqui, meio mais ou menos pelos exemplos que eu encontrei na internet. E rodei para classes balanceadas e para as classes desbalanceadas. Então, aqui tem as matrizes de confusão, sempre para balanceada e desbalanceada e os valores obtidos. Você vê que as acurácias são sempre bastante altas. Então, para vários modelos, o handle force, o gaussion e o último que eu testei foi o LGB classificia. Então, aqui, praticamente 100%. Então, nitidamente, a gente via que ele estava em overfit. Então, o que eu fiz? Eu peguei o modelo e apliquei, então, ele é o último gráfico aqui, apliquei um grande search nele para tentar tirar ele do overfit. Então, eu não conhecia a técnica, a gente viu no curso, mas eu não conhecia em detalhes, o meu orientador estudou bastante. Então, você cria aqui praticamente matrizes com os vários parâmetros e ele vai testando randomicamente esses valores. Então, os principais são o número de estimadores, a profundidade da árvore, aqui o NJOBS é quantos threads vão estar rodando e o número de folhas. Então, esses daqui são os principais. e aqui são mais os parâmetros do teste. Então, rodando esse grid search, ele faz várias passagens e no final lá, ele vai te dar um valor ótimo. Então, os valores ótimos que ele me passou para atingir esse valor aqui, 0,9779, depois, olhando na matriz de confusão, eu vi que isso aqui na verdade era o F1 score, ele me deu que eu tinha que rodar com esse nível de compreensão, profundidade menos um, que quer dizer, deixe rodar, não estabeleça profundidade, faça com 80 estimadores, 3 JOBS, estabeleça o número de folhas de 15. E foi o que eu fiz nessa passagem aqui. Então, depois eu rodei novamente o RGB Classify com os valores obtidos no grid search e aí que ele me trouxe os valores que a gente tem lá naquela, no slide anterior. Então, os 185 acertos e nenhum erro na classe balanceada e 9 acertos e 8 erros na classe desbalanceada. nada mais com o F1 score considerável. Porque o F1 score geralmente foram ruins em todos os modelos, nas classes balanceadas. Então, aí eu já vi o efeito, a necessidade de realmente se balancear o data frame. Antes de, para esse caso foi preponderante o balanceamento. Bom, aqui depois eu entrei mais em detalhes no RGB Classify que é um estimador chamado de gradient busting, eu estudei um pouquinho, mas não em detalhes. E ele não conseguiu uma árvore, mas eu consegui um data frame, ele tem um data frame interno que ele mostra como é que estaria a organização das árvores. Então, é bem interessante. Então, ele funciona como se fosse uma floresta de árvores, mas ele trabalha com as árvores em cascato. Então, ele faz a primeira árvore, verifica o erro, passa para a segunda. Então, no caso, ele rodou aqui com 80 árvores. Então, eu peguei a última árvore que ele rodou e trouxe os dados aqui. Então, aqui são as colunas que ele considerou em cada nó. E no outro slide, eu tento chegar a que colunas eram essas. Então, aqui, eu pego o dicionário de dados que eu consegui lá na etapa do pipeline e verifico que palavras eram essas. Então, aqui você consegue fazer a correspondência com o que tem lá. Interessante que ele dá um peso para essas palavras. Então, aqui que eu percebi que realmente eu usei um caminhão, na verdade, para resolver talvez um problema que eu pudesse resolver com o Fusca. Porque eu usei um conjunto de 100 mil palavras, mas o modelo me mostrou que as palavras que tinham um peso acima de zero, eu fiz uma filtragem de peso acima de zero, foram apenas 253. Então, ou seja, eu poderia trabalhar com um conjunto de palavras muito menor. E esse conjunto seria basicamente esses aqui. Aqui eu acho que eu peguei só as 50 primeiras. mas eu poderia pegar as 253 que estavam acima, que o peso foi acima de zero. E o último passo do trabalho foi rodar ele no ano de 2019. Então, o que eu fiz? Eu peguei o data frame que eu tinha de 2019, fiz um sample de 3 mil registros e mandei dar o predict. E ele me retornou quando eu mudo o valor do handle state, ele vai me mudando os dados que ele traz. mas eu testei três vezes, mais ou menos, antes do... E todas as três vezes ele me trouxe realmente atos que eram de interesse, que tratavam de mudanças organizacionais. E está dentro da proporção que a gente encontrou lá nos atos 2005, 2006. Então, eu considerei que eu tive um resultado positivo. E vamos para o último slide. que é a visão de futuro. Aqui eu coloquei alguns possíveis trabalhos futuros. Quando eu comecei o curso, a minha intenção era talvez começar a trabalhar com o NER, mas realmente não tinha tempo hábil e eu vi que seria um escopo muito grande. Então, eu comecei trabalhando com um classificador com a possibilidade de elaboração de um modelo de tópicos. Então, eu classifico os dados e digo isso aqui é educação, isso aqui é infraestrutura, isso aqui é saúde e distribuiria para a área correspondente lá no TCU. Dentro de uma segunda possibilidade é justamente um modelo de NER. Porque o que eu preciso bastante é isso. Quais são as unidades solucionadas do TCU e quais são os dirigentes dessas unidades? E isso eu conseguiria através de um modelo de NER em cima desses atos que foram classificados como atos que alteram a estrutura organizacional de um órgão. E a terceira possibilidade que a princípio eu acreditava que eu conseguiria através de Machine Learning analisando o data frame inicial eu verifiquei que existe um dado lá que chama-se campo emissor e data a data do TOU. E no campo emissor ele já tem uma estrutura hierarquizada lá com órgãos. Então, o que me indica que se esse órgão emitir um ato nessa data é que existia um MEC existia uma universidade em Brasília e existia uma reitoria. Então, eu posso resgatar esse tipo de informação e através de um modelo de grafos poder ter uma estrutura histórica de como estava a administração pública em determinado momento. Então, isso aqui eu achei um caminho também bastante interessante para ser tomado para resolver o problema atual do TCU. Então, acho que consegui resumir. Não controlei meu tema, mas acho que eu fiquei nos 12, 13 minutos. Um pouquinho mais, Adalto. Mas, assim, parabéns, ótimos resultados, bem didática a apresentação. Você realmente foi além do curso, imagino que instigado pelo Borela. É. Mas, ótimos resultados mesmo. Eu tenho apenas alguns comentários, por exemplo, você explicou a lógica de funcionamento do GBM, o Greatest Boosted Machine, como esse encadeamento de árvores. Mas aí, o defeito dessa abordagem é que torna muito mais difícil interpretar cada uma das árvores. Mas quando você fez lá a interpretação de que a última árvore, a árvore 79, tinha apenas 253 palavras que não eram zero, você não consegue facilmente trazer isso para a interpretação de negócios. Como aquela árvore é aquela árvore do final da cadeia de extração de padrões, ela consegue apenas, ela seleciona essas 253 palavras porque são aquelas que trazem o padrão remanescente ou residual de todas as 78 árvores que teve na cadeia antes. Ou seja, do ponto de vista semântico, não está claro o que aquelas palavras representam. A primeira, você até entende, beleza, é o quilo que, a melhor árvore disponível nos dados brutos. Mas essa 79, ela pegou o residual do residual do residual. Você não consegue mais saber o que aquelas palavras representam. É apenas todas as exceções que todas as árvores anteriores não foram capazes de processar. É o defeito do LGBT que ele é bem dificilmente interpretável. Pior ainda do que o Random Forest. Talvez, atualmente, ele pudesse fazer essa apresentação, ao invés de usar a árvore 79, talvez começar pela primeira delas, talvez faça mais sentido. Sim, teria mais semântica. E depois, outra coisa que eu detectei bizarra é que no seu Grid Search, você botava como um dos parâmetros de, um dos hiperparâmetros a serem pesquisados, o número de jobs. Eu não tenho a total certeza, mas eu acho que o número de jobs, ele é um parâmetro do processo de treinamento. ele não é um parâmetro do modelo. Eu lembro que eu coloquei quatro opções, até cinco, e ele me selecionou a três, né? Isso, mas veja, entenda o que é. O que você está querendo fazer quando você faz um Grid Search é encontrar quais são as características do modelo que gera o melhor resultado para a sua classificação. O número de jobs, ele diz apenas como é que você vai treinar o modelo. Você vai treinar com uma única CPU ou múltipla CPUs. Em tese, nesse paralelismo, você ganharia apenas em termos de eficiência. Ou seja, o fato de ele ter escolhido três é meio que uma flutuação aleatória. Não quer dizer que você tem um modelo de melhor qualidade usando o grau de paralelismo três. Entendeu? É que tem chamado hiperparâmetros que controlam o comportamento do modelo, como, por exemplo, a profundidade máxima das árvores e outros parâmetros do treinamento. Você vai treinar com uma ou duas máquinas, você vai, sei lá, priorizar tais dados ou tal e tais outros. E é isso a caixa que você acabou misturando tudo no Grid Search. Inclusive, esses de parâmetros de treinamento e não parâmetros do modelo. Verdade. O macete é usar o number of jobs igual a menos um, que aí ele utiliza todas as CPUs disponíveis para acelerar ao máximo o treinamento do modelo. Beleza, beleza. Mas eu achei bem legal você fazer a extração de rótulos por meio de rejex. Essa é uma... Como é o principal gargalo, né? Gerar rótulos, você consegue encontrar algumas rejex que pegam padrões claros, aí você usa esses exemplos para obter tantos exemplos positivos e negativos, reduzindo, né, o trabalho manual de fazer isso. E depois você tenta extrapolar os padrões encontrados para padrões mais sutis que simplesmente a rejex não encontram. Assim, é uma boa abordagem mesmo, achei bem didática essa sua sequência lá dos processos e as etapas do projeto. É, então, eu estava ressaltando assim o trabalho da orientação, porque isso eu consegui durante a orientação. Então, acho que essa dica da orientação foi muito boa, já dando feedback, né? E aí fica aquela dica, tentar trazer realmente antes do processo, porque as três reuniões que eu tive com o orientador foram essenciais. É, aí você está criando invejoso na turma, infelizmente nem todo mundo teve acesso a essa ótima orientação que o Borela te deu. É, e o Borela é fantástico, eu gosto muito do Borela, o Borela é animado e sempre prestativo, ele é excelente. Verdade. É, a gente vai tentar nas próximas turmas tentar priorizar essas alocações de orientadores, porque a gente acha que realmente faz muita diferença no processo de aprendizado e nos resultados finais. infelizmente não escala muito e, enfim, o nível, como engajar os possíveis orientadores não é algo simples ainda. Alguém tem mais uma pergunta? Acho que o Tiago levantou a mão. Não, o Eduardo levantou primeiro. Fala, Eduardo. Depois eu... É... Bom, primeiro eu compartilho também essa questão do Borela, porque isso é uma informação privilegiada, né? A arma secreta aí que ele usou. desculpa a ignorância do macaco aqui, mas dois aspectos que eu não peguei bem. É a questão do balanceamento, o que foi feito, e, segundo, pelo que eu entendi, o algoritmo foi treinado com 197 textos em que todos eles eram textos de alteração de estrutura. e o teste também foi feito com uma fração desses textos que eram alteração de estrutura. Então, vamos dizer assim, me pareceu, e os valores foram altíssimos também, de recall e tal, então, assim, me pareceu abordar... Minha pergunta é como abordar esse tipo de problema, porque eu tive, em parte, isso, que esse subconjunto era uma espécie de conjunto clonado, assim, um conjunto de proveta que foi usado para treinar. Então, qual é a segurança, se ele foi treinado assim, de que ele vai discriminar também nos anos futuros? Então, me parecia que ele, que esse conjunto inicial não poderia ser, assim, tão homogêneo. É uma besteira isso? É, vou tentar explicar mais ou menos o processo, né, o que aconteceu. Porque mesmo dentro dos que fazem mudança da estrutura organizacional, alguns são de interesse, outros não. Então, o interesse maior seria a nível ministerial, no máximo, um comitê a nível de secretaria de ministérios. Então, na primeira busca, lembra que eu fiz duas tentativas, buscar direto pelo site da empresa nacional, estava trazendo muita coisa, mudança da sessão tal, entendeu? Então, isso realmente não é de interesse do TCU. então realmente os dados que a gente trabalhou são dados que, vamos dizer assim, eles conseguiriam eliminar essas pequenas nuances, né? Mas a gente subentendeu que ele também conseguiria distinguir de um ato que totalmente não é desses que são, mas são de um nível mais baixo, né? Então, isso foi uma dificuldade que a gente ponderou, né? E a ideia também foi no final fazer esse teste com o ano de 2019. Então, a gente, a princípio eu achava que eu não ia conseguir chegar nessa etapa, mas como eu consegui chegar, um pouquinho eu validei também essa questão, né? Apesar do realmente o data frame ter ficado relativamente homogêneo, a gente conseguiu chegar no resultado, porque ao fazer o teste final, eu não aplico o Regesp, porque se eu aplicasse o Regesp, eu poderia estar também fazendo, vamos dizer, simulando, né? digamos assim. Então, no teste final, eu não uso o Regesp, eu mando direto o classificador e ele está conseguindo me retornar esses atos. Mas como é que você garante que o recall é acurado, vamos dizer assim, é confiável? É, isso eu teria que realmente fazer um teste mais, calcular a curaça nessa base do 2019, só que, se eu não uso o Regesp, eu trabalho com uma quantidade de atos muito grande, e no meu notebook aqui, a primeira tentativa que eu fiz sentou, não deu certo. então eu teria que ter realmente uma máquina maior para realmente levantar qual que seria a curaça do ano de 2019. Essa dúvida metodológica do Eduardo é realmente importante, porque como você construiu o seu dataset com base naquilo que foi identificado por Regesp, o seu recall, ele não é necessariamente confiável para o problema de negócio, ele é confiável para aquilo que a Regesp é capaz de identificar. Mas aí, a minha sugestão de solução para isso é, pega o seu modelo treinado, aplica ele sobre esses dados brutos, do jeito que você fez, mas não pega apenas aqueles que o modelo diz como sendo positivo, mas pega aqueles que ele indica que tem mais confiança que seja positivo, ainda que esteja abaixo de um certo ponto de corte, depois faz uma amostragem desses, com alto nível de chance de ser da classe positiva, e aí você rotula manualmente alguns desses. Então, é de se esperar que você tem uma série de exemplos positivos. E aí, por meio desse processo de rotulagem manual complementar, aí você retreina o seu modelo, você faz isso uma ou duas vezes, até chegar a um nível de desvalidação empírica, de que toda vez que você aplica esse seu modelo sobre os seus novos dados e valida ele por meio de amostragem, as amostras estão exatamente dentro do que você espera. Se era positivo, permanece positivo, se era negativo, permanece negativo. E que logo, o fato de você ter treinado originalmente com rejexp, não gerou esse viés de só pegar objetos tipicamente identificáveis por rejexp. Certo. A dúvida permanece sobre o balanceamento das clássicas? Ah, sim, sim. O balanceamento eu não tratei. O balanceamento, eu fiz o balanceamento mais simples, eu simplesmente repliquei os registros que eu considerei como um. Tem outras técnicas de balanceamento, mas eu não consegui. Seria, por exemplo, você simular registros. Isso seria uma técnica de balanceamento. mas a gente optou simplesmente por replicar os registros que a gente considerou como um. Até uma proporção de 50 a 50. O outro mais simples para balanceamento, na verdade, é subamostrar a classe majoritária. Eu não sei por que todo mundo tende a multiplicar a minoritária quando pode ser mais simples ainda fazer uma amostragem a menor da classe majoritária. Aí diminui muito a variedade do banco. Mas veja, se você só tem, sei lá, 100 exemplos anotados positivos e você tem mil negativos, sim, você diminui, mas você diminui na mesma proporção que você tem de exemplos positivos. Ou seja, não há um problema. No máximo, se você for fazer isso múltiplas vezes com o mesmo modelo, você pode todas as vezes fazer uma amostragem aleatória diferente. E aí você induz menos o overfit para as características daqueles negativos que você selecionou aleatoriamente. Toda vez eles vão mudando, traz um efeito de regularização. Passar agora para o Tiago. Ok, obrigado. Parabéns, colega Drauzio. É uma questão bem relevante para o negócio. O tribunal poderia usar isso, por exemplo, na parte de planejamento e auditoria, ver como é que está ali o organograma do judicionado. Eu vou levantar aqui três hipóteses para a reflexão eventualmente continuação, evolução do projeto, enfim. O Poder Executivo Federal tem um sistema estruturante chamado CIORG, que ele é o sistema de informações organizacionais do governo federal, que ele tem exatamente as unidades administrativas, os ministérios, as entidades vinculadas aos ministérios, que, inclusive, tem no Lab Contas do TCU uma base chamada BDCORG, que uma hipótese é, se essa base de dados do Lab Conta TCU fosse atualizada, ia ter o dado já estruturado para fazer um trabalho de uma telha artificial em cima dele para cumprir o objetivo de negócio, certo? O segundo ponto seria um robô monitorando lá o site aberto do CIORG, ele também poderia capturar essas mudanças nas estruturas da administração pública, e aí poderia ser dado um alerta voltando para o TCU para a gente saber que foi modificado e atualizar. E uma terceira hipótese é, uma VPN do TCU com o Ministério da Economia, que faz a gestão do CIORG, poderia nos permitir plugar um select contínuo lá nessas unidades para saber que houve uma modificação, e aí o projeto de Machine Learning poderia passar a classificar a seguinte questão de negócio, quem herdou a competência daquela unidade administrativa ou daquele órgão ou daquela entidade vinculada que foi modificada, porque às vezes a competência sai de uma unidade para o outro, sai do Ministério para o outro, funde, ou então se foi extinto, foi extinto completamente e ninguém herdou. São algumas considerações aí, parabéns pelo projeto, colega. Obrigado, Tiago. E realmente, uma das primeiras coisas que a gente avaliou antes de verificar se seria um projeto de machine learning ou não, foi justamente os dados do CIORG. Então a gente, eu não cheguei a entrar direto no PDCIORG que tem no Lab Contas, mas eu dou uma olhadinha nos dados abertos que tem lá do CIORG. E também tem uma questão que foi colocada, é que o CIORG ele é voltado mais para o executivo, então talvez meus colegas da Câmara que estejam falando, eles possam realmente me confirmar isso, que o legislativo ele não seria abraçado pelo CIORG. Então eu teria que acessar outros sistemas para pegar essa informação. E os dados que eu tinha de dados abertos lá no CIORG, ele até tinha algumas informações, mas eu não conseguia reconstituir essa questão da hierarquia, essa coisa de unidades filhas, unidades... Então é aí que realmente eu parti para a possibilidade de propor uma solução com o Machine Learning. Beleza, obrigado Drauzio, obrigado Thiago pela contribuição. Há uns dois anos atrás teve o principal mão de obra do CIORG que fez uma apresentação no seminário e aí ele explica como ele mesmo faz essa extração do DOE para construir o CIORG. O interessante seria até cruzar figurinhas com ele, ver o que ele fez de melhor, comunicar o que você fez e ver se consegue criar um modelo único. evitar essa... várias pessoas fazendo trabalhos tão semelhantes. Então obrigado e já vou chamar o próximo, o Jonathan Aldori. Oi. Drauzio, por favor, libera lá o... Encerra o compartilhamento. Jonathan, consegue acessar? Não, você ainda não está com o apresentador. Tenta agora, Jonathan. acabamos acumulando um atraso grande, peço desculpas. Enfim, vou tentar ser um pouquinho mais estrito no horário, mas Jonathan, você era o cara que tinha previsto que ia levar mais tempo, então tenha seus 15 minutos mesmo. Vou tentar fazer em menos, né? Vamos lá. Bom dia a todos. meu nome é Jonathan, meu objetivo era construir um classificador de objetos de licitação, trabalhando apenas com aquele texto que o pessoal publica no site de transparência, que está lá no Comprasnet, basicamente com aquele texto lá. Era a classificação automatizada desses objetos para a gente permitir identificar os padrões de compra do dilicionado e classificar esses objetos. Qual o objetivo de classificar esses objetos? De medicamento, transporte escolar, merenda, iluminação pública. Coloquei alguns exemplos aqui, tá? Isso aqui permite tomadas de decisão e ações de fiscalização. Hoje o tribunal já tem já o histórico de quais são os objetos que dão mais problema, né? Vamos colocar assim, que é mais histórico de julgados irregulares, né? E quando a gente faz o monitoramento já consegue classificar isso tempestivamente, como assim, antes ou no decorrer o processo de licitação, fica mais fácil tomar algumas ações, né? Então, se a gente conseguir classificar assertivamente todos esses objetos, a gente consegue também disparar alertes automatizados para os auditores, né? E eles têm um plano de fiscalização, então, se estiver alinhado com o plano de fiscalização deles, por exemplo, ah, esse ano a gente vai fiscalizar transporte escolar, então eles conseguem cadastrar esses alertes e uma vez identificados esses tipos de contratações, a gente poderia estar disparando esses alertes para eles, para eles tomarem as devidas providências, tá? E aquilo que eu falei, como a gente também tem uma história de julgados, a gente consegue também saber o risco de cada um desses objetos que estão sendo contratados para o tribunal, né? Essa é a ideia da classificação. Como que foi construído? Eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Porque eu vejo que bastante colegas teve trabalho em classificar os dados, em colocar os targets dos dados. Como é que a gente fez, como é que a gente está fazendo hoje esse target dos dados, tá? Hoje a gente já tem um classificador lá que ele basicamente atua como uma árvore de decisão e não necessariamente é uma árvore de decisão, tá? Ele vai procurar termos no objeto de licitação, né? E trabalhar com operadores em cima disso, construído pelos auditores, tá? Como que a gente faz isso, né? Precisa dar um exemplo dessa árvore de decisão, então vem o objeto, né? Então ele vai procurar um conjunto de termos e de acordo com o termo ele vai definir uma área e a classificação do objeto de licitação. Lembrando que a gente tem as áreas temáticas, então se eu consigo classificar o objeto eu também consigo direcionar corretamente para a respectiva área, tá? Isso é outra vantagem de se fazer isso. Então basicamente ele vai procurar um conjunto de termos, tá? É assim que ele faz hoje lá. E quem constrói essas regras são os próprios auditores, tá? Então a gente trabalha com três operadores basicamente, tá? O mais para fazer operações de end, o barra, de or, e o símbolo aqui, o menos, né? Para você restringir o termo, né? O menos ele serve, por exemplo, colocar um termo lá, por exemplo, gás, ele não encontrar em gasolina, né? Então se eu coloco menos antes e depois ele vai desconsiderar que não pode ter nada antes ou nada depois desse termo, tá? Então ele serve para restringir a busca. Então a gente basicamente construiu o conjunto de dados que eu vou usar no meu modelo desta maneira, tá? E aqui eu trouxe para vocês só um exemplo, assim, de como eles constroem as tabelas lá, tá? Hoje, né? Qual a classificação, para que área temática que vai. Então eles podem usar, por exemplo, alimente, mais escola, barra educa. Então tudo que tiver alimente e escola ou educa, ele vai classificar como alimento, né? E por aí vai, tá? Só trouxe alguns exemplos aqui para vocês disso, depois eu posso compartilhar a apresentação. E aí é só uma amostra aqui, né? É bem extenso isso aqui. Eu comecei testando aquilo que o Eric cansa de falar aí, né? Vamos começar testando. Comecei testando, primeiro pegando esses termos aí do objeto, né? Desconsiderando as palavras que tinham menos de três caracteres e testei o tipo de árbitro de decisão, tá? Eu usei o TfBoost porque ele permite depois você gerar, aí já gera para você o conjunto de IFDEM lá depois já alinhado para você, ele já produz isso, então a ideia era quanto mais explicável o modelo, melhor, né? Mas não obtive muito avanço nesse sentido usando os 15 termos. Não cheguei a variar com mais termos, tá? Até poderia, mas não cheguei a... Não tive tempo para isso, tá? E depois eu parti já para utilizar todas as palavras. Aí eu usei outras ferramentas, né? o Gaussian Native Bases, o SGD Classified, usando TFDS, o teste CNN e por último o BERT, tá? Essas foram as abordagens que eu utilizei para a construção do conjunto de dados. Eu removi os assentos e dígitos do objeto de licitação, que é a primeira coisa que eu fiz, tá? Converti tudo para minúsculo, removi... Eu tinha 89 classes, tá? Hoje a gente já tem 89 classes de classificação. Então, poderia ter... E isso só tende a crescer hoje, tá? E dessas 89, eu removi as que tinham menos de 10 exemplos, tá? Então, como tinha muito pouco exemplo para treinar e validar, aí eu preferi desconsiderá-los, tá? Quando eu removi essas com menos de 10 exemplos, só resultou com o meu modelo classificar 75 classes, tá? E o total de exemplos que eu utilizei lá estando no conjunto de dados, né? São 42.722 exemplos. Outra coisa que eu removi aqui, não sei, deve ser de conhecimento de todos, mas, por exemplo, o pessoal, quando contrata medicamento de ação judicial, geralmente o objeto tem o mesmo padrão lá na descrição, a aquisição de medicamentos de ação judicial. Então, essas duplicidades, eu removi desse conjunto de dados, tá? Tudo que tinha objeto idêntico, eu removi. Ainda sendo uma contratação diferente, eu removi esses exemplos praticamente duplicados, tá? Aqui está um exemplo, em escala logaritmo de quantos exemplos eu tinha para cada uma das minhas variáveis start, né? Então, aqui está como está a distribuição lá. A grande maioria é sem classificação mesmo, isso é a realidade hoje. Então, se eu removesse, se eu diminuísse isso, como a maioria é sem classificação, então, provavelmente, eu não estaria pegando todos os exemplos de sem classificação que eu teria, tá? Nesses casos. eu preferi não deixar a balanceada e também não fiz a técnica de balanceamento ainda no conjunto, tá? Analisando esse tamanho desses descritivos de objetos de licitação, o tamanho médio da sentença das palavras é de 152 palavras, tá? Eu desvia o padrão de 126. Por que isso é interessante para mim, né? Porque daqueles modelos que eu utilizei, basicamente, o que obteve o melhor resultado foi o BERT, tá? Então, eu vou me direcionar esforços aqui, vou mostrar para vocês os resultados que eu tive utilizando o BERT, tá? É no BERT, e outra coisa, eu não cheguei a otimizar o BERT ainda, tá? Então, os resultados que eu tenho aqui não estão otimizados ainda, então, provavelmente, quando eu conseguir otimizar os parâmetros, eu devo ter resultados um pouco melhores, tá? Como que eu distribuí? Então, eu trabalhei com o tamanho de, como eu falei para vocês, né? As minhas sentenças tinham em média 152 palavras, o BERT trabalha com 64, 128, 256, 512, né? Então, a ideia é eu parei no meio termo aí, tá? Mas eu testei com 64 também, não deu muita diferença, devo testar com sentenças maiores, tá? Eu separei o meu conjunto de treino daqueles 42 mil, 34 mil exemplos para treino, tá? Aqui eu usei o Stratify para garantir que eu tivesse o mesmo número de cada um daqueles conjuntos, né? Para validação, eu separei 4200, né? E para teste, também 4200. Por quê? Eu quis garantir que esse meu conjunto de testes aqui não vai ser usado em nenhum momento, tá? Ele só vai ser usado para aferir a acurácia final do modelo depois de já treinado e validado, tá? Então, esse aqui é como se ele estivesse funcionando no mundo real, tá? Essa é a ideia desse meu conjunto de testes aqui que está separado e garantido ali já dos exemplos que eu tenho estar guiados. Já falei. O máximo que eu usei no BERT foi 4 épocas, época, o tamanho do BERT 32 e sentenças com menos de 128, né? São preenchidas com zero. A gente preenche com zero essas sentenças para desconsiderar isso no momento da aprendizagem, né? Do BERT, eu usei o BERT Sequence Classification, né? O que ele faz? Eu só pego no modelo BERT e coloco uma camada final, né? Linear só para fazer essa classificação. Então, geralmente ele é utilizado para isso, tá? E o BERT pré-treinado de língua portuguesa. Coloquei a referência aqui também do conjunto que eu usei do BERT pré-treinado já de língua portuguesa. Na avaliação final do meu modelo eu tive 4.004 acertos, tá? E 269 erros. Aqui está a matriz de confusão. vocês podem ver como são 75 exemplos ela é muito grande mas a gente consegue perceber que na diagonal ele acerta e muito, tá? E só deixa eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui para a gente conseguir ver um pouco melhor. A gente consegue ver que está bem assertivo na diagonal. Então, aqueles 4.004 realmente ele está aprendendo todas as classes. O que eu percebi analisando a matriz é que quando ele não aprende por exemplo pegando uma aqui que está zerada é quando geralmente ele cai naqueles 10 exemplos eu tenho 1, 2 só tive 3 exemplos para teste então significa que no máximo eu tinha 10 exemplos desse cara aqui por isso ele não conseguiu aprender então se em algum momento eu tiver mais exemplos para essa classe com certeza meu modelo vai melhorar e vai conseguir classificar melhor isso daqui, tá? Continuando eu fiz um outro um outro recorte dessa matriz aqui só para mostrar para vocês, né? por exemplo ainda quando ele erra que no caso aqui seria alimentação escolar ele classificou 10 de alimentação escolar como alimento e 20 de alimentação escolar como alimento também ele fez os falsos positivos aqui ainda assim ele me traz informação útil os dois são alimentos a diferença que eu queria fosse mais restritivo quando foi merenda escolar então ainda que ele erra aqui nesse caso trazendo uma informação útil os resultados como métodos que eu utilizei a corácia as árvores de decisão foram que tiveram menor a corácia foi menor de 40% então já abandonei elas usando o SGD classifier os parâmetros otimizando eles usando a lead search eu cheguei a aproximadamente 91% de acurácia com o BERT ainda em construção não está otimizado eu estou com 93.7% de acurácia e como resultado a gente pode observar que o número de exemplos de cada classe está afetando diretamente o aprendizado do modelo então se eu tenho muito pouco ele não está conseguindo aprender mesmo foi isso a ideia também do caderno eu estou construindo um caderno meio genérico que ele permita depois os colegas que tiverem interesse que você só joga os dois modelos ali o seu data frame de entrada e ele já faça toda essa otimização e salva o seu modelo final e essas avaliações dando uma otimização o máximo possível isso daí finish Jonathan muito legal eu toda vez gosto quando alguém faz uma comparação entre os modelos simples TFDF mais um classificador dos que nós mostramos para vocês com o Stadart de Deep Learning e você vê que o BERT traz um ganho mas é um ganho relativamente pequeno um adicional de complexidade e dificuldade de interpretação muito maior ou seja para um protótipo para um primeiro caso de uso essa técnica mais simples que nós ensinamos para vocês durante o curso já são perfeitamente utilizáveis mas realmente o seu negócio precisa desse pontos percentuais a mais de acurácia e faz sentido realmente investir mais tempo e esforço para rodar o BERT e essa experiência com o BERT foi até tranquila você importou o modelo já pré-treinado fez alguns ajustes quanto tempo você gastou para usar o BERT na verdade eu estou estudando só sobre o BERT estou fazendo um estudo específico dele para entender a questão dos transformadores como é que ele age a ideia é me aprofundar no BERT porque eu quero chegar ao máximo de otimização dele possível essa é a ideia eu estou me aprofundando mas com outro objetivo do meu doutorado mas a ideia é me aprofundar nele conhecer profundamente é porque com a dúvida você chegou a validar a qualidade das anotações geradas pelos especialistas com aquelas regras e depois comparar isso com a qualidade das classificações feitas pelo seu modelo o que eu gostaria de mostrar é se a consistência após o treinamento do modelo seria melhor do que o dado original classificado por essas heurísticas dos especialistas é vamos colocar assim como eu separei aquele conjunto de testes já lá da base de dados e eu utilizei ele e comparei então já seria o que estava o que o especialista tinha definido por isso que eu separei aqueles testes aqueles testes carguiados lá para poder obter essa avaliação então eu peguei o que o modelo predisse e olhei o que o especialista que o outro que a gente tem já rodando hoje em produção prediu previu né e comparei os dois então esse 93 já é considerando já a previsão dos dois então não ficou melhor na verdade ficou ainda pior do que lá ela está melhor ok mas depois eu consigo conseguiria colocar em produção isso e estar comparando o resultado das duas construções sim é possível depois no trabalho futuro fazer isso comparar os dois até verificar como um está se não está agindo como é que fala generalizando melhor que o outro é que eu tenho vários tem vários estudos que mostram que quando você tem anotações geradas ou por regras simples ou anotações geradas por um conjunto de anotadores diferentes a consistência maior do modelo faz com que ele tende o modelo treinado com esses dados tende a superar inclusive os dados originais então por exemplo vamos supor que tenha 10% de erro nas classificações originais aí você treina um modelo e aí no seu modelo ele com base nos dados originais ele diz que ele erraria mais ele erraria sei lá 80% ele acerta 80% mas se você olhar aquilo que o modelo está errando na verdade ele vai estar acertando de verdade ele só diverge das anotações originais entendi entendi esse teste eu não fiz não mas é interessante interessante observar depois Paulo você tinha uma pergunta? não é bem uma pergunta eu vou apresentar depois eu também fiz um classificador mas aí eu só fiz um classificador de obras e só tomar cuidado com a médica acurácia porque com 75 classes em um relativo desbalanceamento acurácia talvez seja a melhor médica talvez a questão do precision e recall estejam baixos e por isso o F1 score fica baixo só tomar cuidado com isso sim é um alerta importante mesmo o F1 score no SGB a gente ficou em 90 e aqui no Vert acho que está em 92 ou alguma coisa se eu não me engano só não trouxe aqui eu não tive tempo de anotar mas é eu vejo depois eu passo anotações e já era essa tabela é quando você fala para especialistas como o Paulo se você tem classe desbalanceada e muitas classes você não passa o F1 score já gera desconfiança porque o cara está só falando de acurácia a gente viu que é fácil encontrar um modelo que é muito ruim mas que tem uma alta acurácia quando tem é mas a matriz a matriz de confusão não vai mentir então quando a gente tem a matriz de confusão aqui ela já é bastante clara através dela a gente também consegue consegue observar aqui na distribuição eu queria só comentar que você superou o maior tamanho de matriz de confusão que eu já tenha visto realmente até 35 impressionante Eduardo você tem algum comentário? sim ah só uma observação eu fiz uma matriz de confusão com 472 não mostrei aí mas a pergunta é a seguinte existe excertos que foram classificados em mais de uma classe ou todos são classe única por exemplo aquele exemplo que você mostrou ali alimentação e alimentação escolar é ou ou um ou outro exclusivo ou pode ter ele pode ter sido classificado nas duas o mesmo excerto não não é em uma só ele é classificado em uma só não pode ser classificado nas duas ou vai ser um ou vai ser outro é assim um bom próximo passo seria realmente avaliar se caberia que algumas desses seus objetos pudessem ser multilabel ou seja receber diversas classificações é porque só para entender se for alimentação escolar no caso que é a merenda escolar ele vai para a divisão de educação para ser analisado se ele for só alimento ele vai para a nossa divisão de licitação e contrato então tem que ser separado assim mesmo aí nesse caso por exemplo vamos colocar assim 20 iriam errado para lá vamos colocar se ele tivesse produção aí o que a divisão de educação faria seria encaminhar isso daqui para a divisão de licitação e contrato e 10 iriam errados aqui também caminharia para lá essa seria a perda que a gente teria com o modelo mas a ideia é que seja bem específico mesmo porque eu não apenas quero classificar como também quero direcionar para a divisão específica que tem que analisar esse objeto então por necessidade de negócio ainda que as categorias sejam próximas como eles têm decisões diferentes é bom mantê-las separadas a recomendação é tentar monitorar esses trâmites processuais para ver se você consegue usar isso como base de novas anotações para você fazer um retrainamento dos seus modelos beleza é o próximo é a Cristina Melchior Cristina vou botar você como apresentadora eu estou com dois monitores não sei se mudou os dois deixa eu tentar apresentar o meu sumiu já o meu sumiu né saiu tá e obrigado Jonathan realmente boa enfim eu espero que já entre em produção logo diga como é que a gente compartilha o Tinder então no topo à direita você tem uns menus e o que é mais à direita ao lado do sair é o compartilhar conteúdos tem uma setinha em direção abrir bandeja de compartilhamento será que é isso? deve ser isso compartilhamento de tela desculpe não mas é o compartilhamento peraí pode tentar o atalho ctrl shift e já foi beleza Cristina tá bom primeiro eu queria agradecer ao Eric ao Fernando foi um ótimo curso uma churrada de informações e de prática depois pra gente eu era quase 100% nova na área de machine learning conheci muito pouquinho e foi uma bela uma prática assim não cheguei em resultados nem perto dos colegas dá até vergonha de apresentar porque teve trabalhos fantásticos e o meu foi uma aplicação simples das coisas mas foi uma bela prática e por aprendizado foi muito bom e bom o meu nome é Cristina eu sou do TCR do Rio Grande do elemento e da rubrica de despesa que são informações contáveis eu vou botar todo mundo aqui em silencioso ativa de novo o seu microfone e continua por favor Cristina não estou te ouvindo Alô Cristina Alô Cristina Oi foi agora sim Alô vou puxar o microfone aqui mais pra perto eu não sei que parte cortou eu primeiro queria agradecer vocês pelo curso pela quantidade de informações todas foi fantástico pela prática muito interessante essa ideia de fazer com o projeto que a gente é obrigada a praticar eu era nova tinha muito pouco conhecimento da parte de machine learning foi uma prática muito boa e bom enfim o meu projeto é sobre a identificação do código do elemento e do código da rubrica de despesa que são informações contábeis que são enviadas e estão disponibilizadas nos dados abertos lá do tribunal o que que é o problema então esses dados de despesa eles contêm são enviados vários dados de despesa várias informações sobre a despesa pelos órgãos judicionados e eles muitas vezes enviam um código da rubrica incorreto um código que tem que ser permitido não está funcionando né que eu estou com outro micro compartilhamento está funcionando não agora deixou de funcionar mas o seu microfone está funcionando mas que estranho é eu estou com duas sessões abertas para ver eu vou fazer assim eu vou compartilhar num micro e falar no outro vamos ver se funciona esse note que eu estou compartilhando deu um problema antes também na apresentação como é que eu faço os colegas dos bastidores estão negociando aqui os compartilhamentos dos dados e dos modelos do Jonathan do Thiago e do Paulo que eu recomendo ponham tudo isso por favor lá no site dos apresentações do curso que facilita que todo mundo tenha um acesso fácil a tudo isso só realmente não ponham lá se forem dados sigilosos é desculpa eu vou tentar trocar e compartilhar no meu outro micro só que aqui acho que tu vai ter que me habilitar eu tenho duas Cristinas duas sessões uma está no micro e outra está no último poder me habilitar outra eu vou tentar falar por um e apresentar pelo outro feito habilitei o segundo perfil desculpe fazer uma pergunta rápida aqui Eric o site do curso vai ficar disponível para sempre? em princípio sim ele está toda uma infraestrutura gratuita a minha intenção é depois de ter consolidado o seu conteúdo por enquanto ele está em uma infraestrutura que facilita que qualquer pessoa consiga adicionar novo conteúdo mas é uma vez que eu espero todos os colegas que tenham posto o seu conteúdo aí eu vou dar uma congelada nele fazendo uma extração para HTML não sei mais em Markdown e aí bloquear a edição e aí manter só comentários de coisas assim e aí essa versão final seria meio que o legado do curso em termos de referências e também vou botar também as referências das gravações das apresentações bom, mas desculpem vou continuar aqui então esses dados esse código da rubrica é um código que faz parte das informações que são enviadas em cada despesa e às vezes ele é preenchido incorreto e uma análise manual desse código é custosa e então uma migração para uma análise automática vai trazer uma série de benefícios o objetivo então era classificar cada despesa no código do elemento que é uma parte inicial do código da rubrica e no código da rubrica completo que tem um número de categorias muito maior e isso é um protótipo mas para analisar a viabilidade na verdade comparando com os outros é o protótipo do protótipo mas enfim deu para avaliar bem foi muito interessante e em virtude do elevado número de códigos de rubrica que existem eu como escopo inicial separei os desculpa separei as despesas de natureza pessoal em cargos sociais que iniciam com esse código 3.1 as informações contábeis então o código da rubrica é formado por 14 dígitos aqui tem dois exemplos o código do elemento de despesa são os primeiros seis dígitos até aqui e esses oito dígitos tem uma parte que é definida pelo próprio TCE que os jurisdicionados devem seguir e fica uma parte para a codificação própria deles que alguns utilizam outros não mas para a nossa análise o que importa é a parte do TCE então tem que identificar a parte do TCE aqui no meio essa área de negócio é nova para mim também eu na verdade me familiarizei com ela um pouco para esse projeto que foi uma sugestão dos colegas quando saiu o curso então eu peço desculpas aqui se as informações estão mais superficiais bom a solução construída então foi utilizar um algoritmo de classificação de machine learning para classificar a despesa nesse código o pré-processamento foi bem assim custoso pelo volume de dados e pela prática enfim né primeiro eu tive que fazer uma generalização do código da rubrica fornecido em função dessa parte que os jurisdicionados têm que é uma codificação própria que não interessa então fui fazendo uma generalização até chegar na codificação indicada pelo TCE nesses dois exemplos aqui nesse caso o jurisdicionado tinha esses seis dígitos que era codificação própria e eu tinha que tirar nesse aqui no caso desses esse então foi feito um tratamento cortando dígitos até chegar na parte do TCE e chegar num código equivalente os códigos que eu não achei correspondente eu inicialmente descartei e depois tenho que retomar para ver se é algum erro de algoritmo algum erro nos códigos informados o que aconteceu e para facilitar uma verificação manual porque eu não queria por incerteza dos códigos então eu fiz uma verificação eu mesma manual a partir dos dados eu fiz uma comparação também com a tabela do tribunal para colocar a descrição da tabela do tribunal junto da descrição para o incerteza que já facilita muito a análise manual da gente pela separação dos códigos do escopo inicial 3.1 e dentre esses eu selecionei uma amostra de 3.500 para fazer uma verificação manual e fazer o treinamento essa amostra 250 registros eu fiquei em dúvida como classificava ou se estavam mesmo com erro ou não e eu descartei para fazer o treinamento isso eu tenho que depois retomar com os colegas da área de negócio e fiquei com 3.250 registros que estavam corretos ou que foram corrigidos e é importante uma das dificuldades aqui que tem um número de categorias muito elevado mesmo considerando só esses códigos são 25 categorias do código de elemento que são aqueles 6 dígitos iniciais e considerando todos os dígitos 161 categorias que tinham nessa amostra já considerando as equivalentes TCE descartando a parte de seria uma especialização que os judicionados informam já o código generalizado os experimentos que eu fiz então foi para o próprio código do elemento que inicialmente eu estava pensando em só ter o código do elemento mas quando os resultados começaram a ficar bons eu ataquei o código da rubrica mesmo que era o objetivo e eu utilizei logístico regression o SGD o SVM e o random force e eu misturei features categóricas e de texto curto o texto os textos com maior o campo o texto com maior comprimento foi um com 219 caracteres tinha e são vários campos de cada categoria outra característica aqui é que tem classes bem desbalanceadas o código da rubrica são 161 categorias a categoria que tinha mais tinha 47 e o código que tinha menos tinha 1 o código do elemento o desbalanceamento fica ainda maior porque ele agrupa alguns códigos do elemento agrupam um número maior de categorias e quando eu fiz o sample eu fiz pegando um sample dentro de cada código só que eu tinha alguns códigos que não tinham nem o número 10 de cada um que eu queria por isso que ficaram tão pequenos mas então tem uma com 700 e uma com 10 aí na primeira tentativa eu fiz um over sample e um under sample mas como o Eric comentou é bom saber que é um erro comum mas eu pensava não vou tirar meus dados fazendo um under sample muito grande eu primeiro joguei todos para 300 mais ou menos uma coisa assim aí dava resultados super bons eu fiquei super contente até que eu tirei a característica que eu sei que é a mais importante e continuou bom e eu me dei conta que estava errado e eu me dei conta que na verdade eu estava viciando o modelo porque nos dados de teste tinham provavelmente amostras iguais os dados de treino e aquilo ali não fazia o menor valor eu cortei todos os over sample e passei a utilizar só o class weight balançado por enquanto e tem uma categoria que tinha um elemento que deu erro não lembro se era um dos algoritmos ou um dos test split então nessa eu dupliquei uma vez depois bom aí esses foram os resultados o SVM teve resultados bem piores provavelmente ele não se aplica para isso eu não entrei numa parte teórica eu fui pegando os algoritmos que a gente tinha visto na aula e testando a falta agora todo um estudo técnico mais por trás para mim escolher melhor as coisas e testei uma combinação de características aqui que eu só utilizei a descrição histórica outros campos dois textos alguns um pouquinho combinados combinando dois textos todas as categóricas que eu achei que poderia ajudar separadas e depois um subconjunto que eu achei que poderia melhorar só a descrição colocando as outras entre esses três incluindo todas aqui Cristina está cortando bastante seu microfone infelizmente puxa eu imagino que não tem necessariamente algo que você possa fazer mas fique ciente eu vou falar mais devagar pelo menos porque eu falo rápido aí não devo estar entendendo nada vou começar de novo desse aqui então pelo menos bom então aqui eu peguei eu fiz uma combinação de algumas categorias de testes diferentes de categorias só a descrição só a descrição e o histórico todos os campos todos os campos que eu achei que poderiam ajudar a descrição o histórico outros campos alguns combinados aí tem aqui tem variáveis categóricas e variáveis textuais e aqui um subconjunto tirando algumas das informações dessa aqui sempre os campos textos alguns estavam um pouquinho combinados mas tem vários campos textos separados é uma questão que eu coloco nos trabalhos futuros não sei se foi a solução correta e aí os três algoritmos que davam sempre os melhores resultados só a descrição a gente vê que o resultado ficou pior entre esses três aqui eu acho muito parecido até porque eu não cheguei a testar uma combinação maior de hiperparâmetros ali e a minha amostra é muito pequena perto do número de categorias também então eu acho que entre esses três eu tenho que trabalhar mais agora para chegar na conclusão qual seria melhor e a classificação para o código do alimento deu resultados um pouco melhores o que é esperado porque é um número de categorias muito menor é mais fácil de classificar esse de dedo é o disparado melhor eu utilizei um 8020 para o treino e teste aqui é um atriz de confusão do código do alimento que são aqueles que são 16 categorias dá para ver que se enquadra bem aqui na diagonal e tem alguns perdidos pelo canto esse aqui que é aquela classe que tinha mais ocorrências eu verifiquei lá realmente no Y de teste tinha 156 ele colocou todas certas a menor ele colocou as duas mas depois eu me dei conta que essa aqui poderia ser até a que foi que teve o oversampling e esse ficou no teste no treino ele ia acertar com certeza eu acabei não voltando para olhar a segunda menor e aqui é uma confusão com o 161 que não dá para enxergar nada ela gerou uns erros no final eu nem tenho certeza até que ponto pode ter ferido aqui dá para ver que ele classifica melhor na diagonal que tem um zoom perdido por aqui mas isso aqui eu tenho que agora trabalhar melhor tentar descartar a matriz de confusão aquela é muito interessante eu gostei muito dela para olhar bom e aí como conclusão eu vejo que a solução parece promissora para para ficar o código inclusive o código da rubrica mesmo sendo as 161 categorias ele conseguiu bem mas tem uma série de trabalhos futuros que tem que ser falados eu quero fazer uma discussão boa com os colegas para mostrar os resultados que ainda não deu disponibilidade para fazer tenho que aumentar bastante os dados da amostra e aí aqui uma dificuldade é que tem que sair fazendo a verificação dos códigos fornecidos porque eu também não quero treinar eu acho que é muito arriscado treinar os dados com um código que pode estar errado até vocês podem dar uma opinião depois sugestões e conselhos nisso mas então o que eu pensei em fazer foi utilizar esse modelo para fazer uma verificação inicial de mais um sample e fazer uma análise manual dos códigos divergentes e somar os dois e fazer um novo treinamento em relação às features eu quero avaliar a combinação melhor daquelas features que já foram utilizadas para decidir entre aqueles conjuntos e também fazer verificar a importância das features de um modo mais técnico eu não consegui aplicar aquelas funções que foram dadas em aula que são do texto e as categóricas misturadas e pela disponibilidade de tempo eu acabei abortando e também avaliar essa combinação de features de texto que eu fiz separadas várias features de texto separadas eu não sei se isso é uma solução correta se seria melhor juntar todas num texto único se faz diferença talvez nem faça pelo modo como é feito eu não entrei num estudo técnico disso aqui eu quero analisar nos dados resultantes o que foram os erros e os acertos para tentar identificar algum feedback de o que o algoritmo estaria acertando e errando mais as classes desbalanceadas eu quero experimentar outros tratamentos melhores o que eu fiz foi quando eu descobri o class weight balançado eu testei no grid search você vê com nono e com balançado mas ele obviamente indicou o balançado eu não cheguei nem a botar só o nono para ver o resultado e comparar eu mesma eu quero experimentar melhores hiperparâmetros ali nos classificadores especialmente os de texto depois que eu terminei essa apresentação ontem os testes colocando coisas simples que eu até poderia colocar como tirar assentos e me enchi nos parâmetros de ngrid coloquei lá no pipeline para combinar ele subiu um pouquinho assim um dígito na terceira casa ali 0,1% seria e também talvez outros classificadores e principalmente tem que expandir para todas as naturezas são em torno de 900 categorias de código de rubrica que existem nas despesas e aí aqui eu não sei se vai ser necessário fazer dois níveis de classificação se o modelo consegue tratar tudo ou então se por exemplo eu classifico nesses primeiros dois campos que já dividem em seis ou oito grupos eu não me recordo e seria um modelo para cada um isso tudo tem que trabalhar melhor agora então é isso desculpem a corrida eu já falo rápido falhando deve ter sido um caos e estou aberta aí às sugestões críticas dúvidas muito obrigado Cristina bem interessante eu acho que você não deve desmerecer o seu projeto ele foi bem interessante testou várias hipóteses os resultados já são muito bons você enfatizou um momento a ideia de identificar qual era o melhor modelo isso não é necessariamente importante você pode tentar testar um ensemble dos três quatro cinco melhores modelos e ver se esse ensemble supera todos eles é uma outra para o pessoal que fica na dúvida como é que eu escolho qual é o meu melhor modelo faz um ensemble você resolve esse problema você não vai precisar escolher um você embute os diversos certo bom alguém teria alguma dúvida Cristiano Eric a minha dúvida é no meu projeto até eu cheguei a utilizar o ensemble que você está sugerindo mas eu não saberia como explicar a parada de negócio como é que chegou aquele resultado entendeu como é que eu conseguiria transferir tu até ensinou aquela técnica da feature de importância sim mas eu não saberia no ensemble como fazer é então você pode fazer a feature importância tal qual no ensemble tratando o ensemble como sendo um modelo único do ponto de vista da explicação intuitiva você vai dizer olha cada um dos meus modelos é um decisor e ele dá um chute em relação à classificação o que eu vou fazer eu vou fazer uma votação para um comitê e aí em vez de você ter uma única opinião que pode ser a melhor de todas mas eu vou ponderar essa melhor opinião com a de outros modelos e aí se o conjunto dos sei lá quatro ou cinco modelos ele for relativamente não correlacionado em geral eles vão divergir mais naquilo que estaria sei lá no que seria um overfit de um determinado modelo ou aquilo que seria incerto e eles vão convergir mais naquilo que é confiável o resultado agregado do comitê é melhor do que inclusive o melhor deles vou dar um mute aqui depois vocês podem ativar o som quando forem falar então quando é mais difícil então explicar para a área de negócio o ensemble mas eu acho que a forma é explicar essa você dizer olha eu tenho um melhor modelo que acerta mais tais e tais circunstâncias tem um outro que é levemente inferior que acerta mais nessas outras circunstâncias mas quando você combina os dois na média eles vão acertar mais porque um meio que compensa as falhas do outro respondi a sua pergunta? obrigado Eric respondeu assim desculpa aqui também pelo som aqui Eric eu queria um conselho numa questão aquelas features de texto que eu fiz separadas eu coloquei separadamente lá no pipeline no colo transforme com todas as categóricas e várias de texto isso é uma solução melhor fazer assim ou juntar todas com o espaço sei lá então você já deve já deve ter uma ideia de qual vai ser a minha resposta né testar não existe uma solução óbvia eu não fiz um não existe uma solução eu fiquei com medo de estar fazendo um erro grosseiro aqui para ser sincera então não foi os elementos básicos do trade-off se você tem vários elementos de texto você trata cada um deles independentemente você vai ter uma quantidade gigantesca de colunas já que você concatena todo o texto num texto único e faz um tratamento de frequência relativa você vai ter um número de colunas muito menor então isso pode trazer uma certa vantagem ao mesmo tempo você pode ter por exemplo aquela ementa que os colegas lá da câmara e o Fernando tinham falado que ela traz uma informação muito mais resumida e aí talvez você dá um destaque para ele um tratamento específico para a ementa ou o termo que você estava usando que era em viz o céu azul enfim então fundamentalmente é por meio de experimentos você vai realmente determinar se em um caso concreto com a sua subdivisão de dados para aquela finalidade qual é a melhor junção dos seus dados que gera o melhor resultado mas se os resultados não forem muito diferentes a minha sugestão é fazer o que o Fernando fez junta tudo num texto só e faz um pipeline de extração dessas features de um único texto a grande vantagem é que é muito mais simples e gera menos colunas deve ser um desempenho bem melhor embora o desempenho não foi mas bem que o número é muito pequeno perto do número real certo? muito obrigada parabéns Cristina ótima apresentação e eu espero que o seu protótipo também convença os seus colegas de pôr isso em produção agora o próximo na apresentação é o Elton Elton vocês estão aí? sim sim posso compartilhar a tela? vai lá estamos com um certo atraso mas assim eu estou meio que resignado o que eu vou dizer para vocês é que quando for por volta de meio dia está todo mundo liberado e fica então quem tiver paixão pelo tema ou curiosidade pelas apresentações eu peço desculpa para os alunos que os colegas que ficaram depois de meio dia eu deveria ter trazido o início das apresentações para as oito horas eu sempre sou muito otimista em relação à programação é o pode começar vai lá Elton tá primeiro que dá uma tentar dar uma boa notícia tá eu vou era o primeiro aviso aqui eu vou cronometrar o tempo aqui da apresentação e a ideia é levar exatamente dez minutos ou menos tá para tanto eu vou ligar o cronômetro tá para tanto eu gostaria de pedir a compreensão dos colegas então pergunta somente ao final gostaria de parabenizar o Eric e o Fernando pelo excelente nível do curso pela didática pela presteza pelo material por toda a experiência vivida ao longo dessas semanas eu só tenho a agradecer foi um período de muito aprendizado tá agradecimento também ao meu orientador o Edans né não só pelo trabalho aí realizado durante o curso mas durante toda a pós né que foi a base aí da do trabalho realizado nesse curso a o tema né é um classificador de textos de deliberações de acordos acerca de pagamento de pessoal é versando especificamente sobre suspensão de rubrica tá eu vou explicar porque essa especificidade tá porque o trabalho ele foi baseado né num pequeno recorte da monografia de pós-graduação realizada aí ainda finalizado né no ano passado e da turma de análise de dados e para o controle a ideia né é que o trabalho contribua né para o crescimento desse pequeno protótipo como já é de costume atribuição de nomes femininos né eu acabei criando um Amanda essa é uma visão geral da do protótipo que foi desenvolvido lá na na especialização então para o escopo do curso né dá pra ver a setinha aqui do mouse sim tá então foi feito um pequeno recorte aqui em um módulo que aí estaria relacionado ao modelo de aprendizagem supervisionada e e a intenção foi melhorar essa caixinha né então aqui nós temos uma parede com vários tijolos e a ideia foi fazer um pequeno recorte nessa parede e aprimorar esse tijolo tá aqui a continuação do da arquitetura geral tá é a parte que interessa ao curso né então nós temos uma caixinha que está relacionada a um classificador o objetivo geral aqui é identificar deliberações sobre pagamento e aí sim foi lá o escopo lá da da pós dentro dessa um pré-requisito que a entrada do classificador depende por um modelo não supervisionado de clusterização hierárquica baseado em clusterização hierárquica então a a lógica é basicamente essa dá para enxergar pelo menos a letrinha miúda vou aumentar aqui tá então os textos que aparecem de sub-itens de deliberações eles acabam na clusterização sendo agrupados né por afinidade sintática e aí sim o classificador passa a atuar é eu deixei aqui uma comparação tá no final o que seria o escopo lá do TCC e o escopo do curso então aqui houve uma uma série de oportunidades de melhoria que não foram realizadas na época do curso por uma questão de tempo a gente teve que estabelecer um recorte para poder finalizar o trabalho então naquela época foi utilizado apenas um classificador no curso nós fizemos vários testes né inclusive com abordando outras possibilidades relacionadas ao balanceamento de categorias né e a estratificação aqui é passar de página tá falando apenas brevemente sobre o problema então o problema aí é como fornecer insumos para tornar mais eficiente o monitoramento de acórdãos de pessoal historicamente esse número apenas cresce né e esse trabalho hoje é feito na unidade de forma artesanal né são selecionados os itens de deliberação para verificar se realmente eles foram cumpridos e a ideia é otimizar esse trabalho apenas uma um pequeno uma pequena explicação de que são atos então e quais são os atos que foram explorados né então dentro do universo de atos de pessoal foram explorados dos atos de admissão aposentadoria e reforma por algumas peculiaridades da parte de extração de dados né da especificamente da parte de expressões regulares né a gente precisou fazer um pequeno recorte aqui do universo de atos para poder viabilizar o tempo lá da época da especialização nesse aspecto eu queria até deixar uma sugestão aqui para o Eric né para abrir um outro curso sobre expressões regulares e aí a gente poderia explorar com um pouco mais de profundidade a parte de pensão civil militar e especial de excombatente fica a sugestão vamos lá é quais as classes que agora entrando né no nosso no nosso trabalho então aqui tem dois existem duas disposições né houve um pequeno um pequeno ajuste em relação ao trabalho que foi realizado lá no TCC em que o objeto era identificar situações de suspensão total né de vencimentos então seria essa categoria aqui o PS né pagamento suspensão total né no curso aqui a ideia foi mudar um pouquinho o objeto e trabalhar com essa situação aqui de pagamento rubrínica em que ocorre aqui a suspensão parcial né então os objetos mudaram e aí tivemos aqui um problema um pouquinho maior né em que as classes aqui elas ficaram um pouco mais desbalanceadas né como resultados então eu tirei alguns slides intermediários aqui a fim de compatibilizar com o nosso tempo então se houver porventura alguma lacuna ou alguma curiosidade ou alguma dúvida em relação à apresentação né a intenção foi adequar a apresentação ao tempo disponível o escopo está focado no recorte aí do curso né então toda a parte lá de TCC tá tá desculpa já foi explorado né já foi avaliado pela banca e caso haja alguma dúvida eu estou aqui à disposição para falar um pouco mais a respeito né e fico à disposição para compartilhar com os colegas tá então em relação aos resultados foram feitas várias experimentações aqui de modelos supervisionados né com diferentes resultados o que chama atenção aqui de início é que principalmente em situações em que as categorias estão muito desbalanceadas né então há aqui a necessidade né de balanceamento né no caso foi utilizado oversampling e isso acaba acabou gerando né durante os experimentos né uma melhora expressiva né principalmente na na homogeneização dos resultados apresentados entre as categorias né no caso aqui em particular dentro dessas diferentes combinações verificou-se que o random forest ele se mostrou um pouco ele se mostrou melhor né foram foi utilizado também o dentro da bancada de teste né o SVM e mantido Navy Base além disso por razões triviais né manteve-se a estratégia de balancear as categorias ao longo de toda a experimentação além disso foi utilizado né foram utilizadas algumas técnicas de validação cruzada o K-Fold o K-Fold estratificado e e assim não verificou-se uma pequena melhora tá mas assim não muito expressiva e dentro de cada grupo né de teste né o que realmente fez a diferença foi o balanceamento apenas aqui uma das matrizes de confusão né eu diria que a situação aqui mais extrema né em que nós temos aqui de um lado né uma matriz de confusão utilizando não utilizando aliás o oversampling né e no outro caso mais extremo né o melhor resultado encontrado utilizando o Random Forest e aí sim com o balanceamento de classes então aqui o resultado ele é ele é gritante né é apenas voltando aqui na fazendo um link né em relação à tabela então mesmo que haja por exemplo um resultado muito bom para uma categoria que não é a categoria alvo né por outro lado eu tenho o revés da categoria minoritária que é a categoria a ser explorada né e aí mesmo que o resultado final seja até bom mas nós temos aqui para a nossa classe de interesse né um resultado muito ruim certo além disso durante o trabalho né houve oportunidades de explorar né algumas nuances né da do do universo Python uma delas foi essa biblioteca que eu achei muito bacana e que eu acabei encontrando de uma forma incidental 10h30 Eric me dá me dá um minuto e meio 12 minutos eu acabei encontrando de forma incidental para facilitar esse trabalho de depuração aqui a estratégia foi utilizar o modelo de colegiado tá eu vou aumentar aqui para facilitar ó então aqui ó a partir do rótulo obtido por cada classificador a intenção foi criar aqui um semáforo né em que se os três falarem a mesma coisa eu tenho aqui um veredito né ou seja se as opiniões foram iguais eu tenho aqui um veredito final né correspondendo a sinalização que foi atribuída pelos três existe foi verificada a situação né de decisão dividida né em que dois falaram uma coisa e o outro falou outra coisa e aí nós temos aqui a bola dividida né e nesse caso foi utilizado o critério da maioria esses coloridinhos né toda a formatação de filtros e até a formatação de colunas e cores isso foi tudo feito pelo Python então a planilha foi exportada já com essa formatação e isso facilitou bastante o entendimento visual e a interpretação né do que estava do que o modelo estava gerando é outra função que eu acabei criando também por uma questão incidental para facilitar a depuração foi uma funçãozinha para fazer né a impressão do data framing então aqui apenas um exemplo uma etapa preliminar de utilizando lá o oversampling né em que a massa né relacionada a os dados de validação e teste né eles sofreram aí o balanceamento e aí sim nós tivemos aqui ó valores né iguais né na validação nos dados de validação e teste então isso facilitou bastante aí o entendimento né do que estava ocorrendo dentro do código é próximos passos então aqui o próximo passo é poderia a a efetividade né do modelo supervisionado mas durante essa esse entendimento dos dados aqui utilizando a planilha colorida eu enxerguei uma oportunidade de melhoria dentro do do classificador não supervisionado por quê porque a ideia a estratégia inicial foi estabelecer aqui um classificador bastante restritivo né é contudo ele apresenta como resultado é um resultado né muitos clusters parecidos e que aliás muitos elementos né agrupados em clusters grandes e inicialmente isso faz todo sentido porque dentro do universo das deliberações de atos os textos são muito homogêneos né mas existem alguns clusters aqui eu citei o cluster 8 como exemplo e ele tem aqui ó algumas nuances então ó aqui por exemplo ó aqui uma situação de cessos pagamentos decorrentes da rubrica tal 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 e aí os três classificadores decidiram de forma igualitária mas no mesmo cluster houve uma situação um pouco uma situação um pouco mais vaga né cessos pagamentos decorrentes do ato impugnado aí a questão é saber se esse ato impugnado é qual é o ato né ele é apenas uma rubrica ele é uma suspensão total e por alguma razão né essas duas informações permaneceram no mesmo cluster no cluster 8 então a ideia é deixar esse clusterizador um pouco mais exigente né ele já estava exigente então a ideia é quebrar um pouco mais esse aumentar a exigência da clusterização para que realmente esses clusters esses elementos apareçam em clusters diferentes e aí nós temos aqui mais um elemento de decisão ou seja além do colegiado né a possibilidade de adotar algum critério relacionado ao cluster e de preferência aqui né se houver a possibilidade é se realmente né essa decisão essa decisão de for dividida né aí sim a partir dos demais elementos relacionados ao mesmo cluster eu teria mais uma camada de decisão envolvida tá então esse seria o próximo passo é aqui para homenagear aí o instrutor né a árvore de decisão e por fim agradeço a todos 15 minutos Eric eu peço desculpas aí pelo pelo atraso e agradeço a todos agradeço ao curso aí obrigado aí aos professores excelente curso nota 10 obrigado Elton bem interessante a sua aplicação eu fiquei com algumas dúvidas sim você não chegou a testar o undersampling da classe majoritária não é isso? não não testei não eu vou fazer agora um apartado uma pergunta para toda a turma alguém aqui chegou a fazer um teste de undersampling da classe majoritária para balancear suas classes? eu fiz eu fiz eu fiz também eu fiz se ainda forem apresentar eu fiz também ah beleza obrigado porque assim me dá um certo desespero quando as pessoas não fazem o primeiro passo mais simples que é o undersampling aí dá a impressão que eu não passei isso direito durante a aula e eu fiz misto também um pouquinho de observo é porque quando uma é muito menor não tem como fazer né Eric desculpa eu interrompi não entendi se ela for muito muito menor aí a minha sugestão é descarta a classe porque ela já está ela é tão pequena que ela pode não ser detectada dessa forma com as classes tão desbalanceadas eu queria só fazer um comentário em relação a isso Eric que realmente eu tinha umas classes muito pequenas e eu pensei que quando eu fosse fazer o oversampling dessas classes eu ia acabar repetindo no teste as mesmas classes que estariam no treinamento então eu tinha que diminuir o tamanho da classe separar e duplicar eu achei que ficaria realmente muito muito viciado e eu fiz foi o que você sugeriu descartar beleza no caso aqui do modelo é um detalhe que me chamou atenção em não usar o oversampling primeiro foi o corte eu testei o oversampling e estava dando um bom resultado então eu priorizei a variação dos modelos supervisionados e além disso eu já estava com o sentimento de que o K poderia ser útil para o melhoramento da arquitetura como um todo então foi por essa razão que isso acabou reforçando a ideia de não descartar classes você quer dar um pouquinho mais de detalhes sobre o seu uso do smote como é que você conseguiu usar o smote para gerar novos dados sintéticos e que tipo de combinação foi gerada e o quão diferentes os dados sintéticos são dos dados originais Olha, eu vou ser bem sincero Eric no TCC eu fiz um eu utilizei o oversampling mas fiz eu fiz adotei uma estratégia parecida com a do Drauzio foi um oversampling simples com a com a replicação dos dados e ali eu já observei que havia uma oportunidade de melhoria para a aplicação aqui no curso e e aí na hora de utilizar uma outra estratégia eu encontrei essa técnica apliquei funcionou foi o famoso acrescente uma linha de código e eu vi que funcionou e toquei o barco você usou o smote como uma caixa preta você não sabe exatamente eu vi que o resultado estava muito bom de cara e aí eu comecei a tatear o K e aí não houve tempo aqui no tempo do no tempo do nosso curso aqui para para concluir como que o K poderia ser feito poderia ser trabalhado para melhorar o resultado final mas como se trata de um modelo não supervisionado e também não está no escopo do curso então eu acabei despendendo um tempo que seria dedicado ao modelo o modelo de uma forma geral e aí fica outra sugestão Eric de abrir um curso para tratando aí de modelos não supervisionados sem dúvida sem dúvida é uma das coisas que mais faz falta no nosso curso atual é que ao focar muito em supervisionado gera bons resultados às vezes gera uma barreira de entrada para quem não tem boas anotações e realmente não supervisionado seria muito útil pois é e nesse sentido eu acabei até a planilha acabou ficando com aquela cara as colunas elas foram acrescidas já com uma enxergando essa possibilidade do cá poder fazer parte do processo decisório mas aí quando eu vi que não haveria tempo hábil para concluir essa etapa dentro do escopo do nosso curso aí eu acabei fazendo uma linha de corte mas uma preparação aqui para o que poderia vir como uma próxima etapa é se você usa um pipeline com column transform e você traz esse cá diretamente para o modelo em tese deveria melhorar a qualidade também exatamente beleza obrigado Elton o próximo agora é o Daniel Oliveira Simões Daniel vocês estão aí? estou pronto aqui bom dia então pode começar Daniel bom dia também vou colocar o cronômetro aqui do meu lado para ver se eu me adequo aos oito minutos que eu planejei compartilhar a tela aqui eu não estou com a opção de compartilhamento de tela somente organizadores apresentadores duas vezes é necessário para você tornar realmente apresentador agora sim beleza aqui a tela estão vendo já? sim bom então meu trabalho será eu fiz como projeto o modelo preditivo da duração do benefício de auxílio doença meu nome é Daniel trabalho na CGU na área de auditoria da área de previdência apenas fazer uma contextualização o auxílio doença é um benefício por incapacidade pago ao segurado do INSS que comprove em perícia médica estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente então por mês são pagos aproximadamente 1,1 milhão de benefícios do auxílio doença do INSS totalizando por ano cerca de 20 bilhões de reais o que representa 3% do total da folha do INSS anual que é cerca de 700 bilhões parece que não representa muito mas a relevância do auxílio doença se dá principalmente por causa do seu caráter temporário isso faz com que 185 mil novas concessões sejam dadas mensalmente e isso sim representa o principal benefício concedido mensalmente pelo INSS compreendendo 44% do total o meu escopo foi dos meses de agosto de 2017 a julho de 2018 compreendendo um ano para evitar a sazonalidade e como meu target é a duração do benefício eu limitei essa duração até 2 anos para a questão do meu escopo aqui então eu tive que pegar aqui no máximo até julho de 2018 para eu poder já conseguir enxergar essa duração de mais de 2 anos nesse um ano de agosto de 2017 a julho de 2018 foram concedidos 2,2 milhões de benefícios mas eu tentei usar isso tudo no meu projeto no meu modelo mas não deu computacionalmente estava demorando demais para rodar os modelos então eu utilizei uma amostra de 100 mil que consegui rodar assim ainda com algumas dificuldades teve crossover que durou 40 minutos então com 2 milhões realmente não daria questão de alguns dias mas eu consegui rodar ainda com os 2 milhões os modelos de regressão logística e árvore de decisão que eram mais leves e eu percebi que a diferença da acurácia era muito pequena só na terceira casa decimal então não teve prejuízo dessa utilização da amostra de 100 mil aqui está o gráfico da duração por mês desses 2,2 milhões de benefícios cerca de um terço deles dura até um mês outro um terço dura dois a três meses e vai diminuindo mês a mês você vê aqui até 24 meses eu estou usando até 24 e essa última coluna aqui ela representa na verdade todo o resto da cauda empilhada representa 25 ou mais meses e o que eu quero responder com minha com o meu modelo aqui minha questão era será que é possível criar um modelo preditivo que consiga dizer com um bom grau de confiança de acordo com as informações que eu já tenho no momento da concessão que aquele auxílio doença vai durar mais que 12 meses e 24 meses eu acho que são questões que o o INSS pode se ele tiver essa resposta com alguma confiança ele pode gerar algum procedimento diferenciado seja na perícia seja no administrativo em relação a alguns auxílios de doença de acordo com as informações que ele tiver daqui a gente já vê que o nosso nossas classes vão estar bem desbalanceadas porque 12 então a grande maioria vai estar o meu target zero ele não não durou mais que 12 meses e para o 24 meses ainda maior ainda que só vai ser essa coluna aqui além de 24 meses é a questão de financiamento vocês estavam conversando aí agora há pouco eu utilizei inicialmente o undersampling e deu um resultado primeiro de tudo eu fiz sem nenhum sem nenhum todo desbalanceado e o resultado deu muito bom uma acurácia de 94% quando eu fui ver a árvore de decisões ele chutou tudo no zero e nada no um então eu tinha que balancear realmente aí eu utilizei primeiro o undersampling o resultado ficou razoável cerca de 50% e depois eu usei o smote e o smote melhorou consideravelmente a minha acurácia e o meu resultado em relação ao undersampling as features que eu escolhi inicialmente no banco de dados que a gente recebe da dataprev tem 127 colunas das informações das concessões do INSS aí eu fiz uma escolha manual mesmo tanto vendo questão de anonimização para não pegar dado que identifique o beneficiário tanto por questão de achar que tem alguma interferência com a duração escolhi 22 colunas 10 categóricas 11 datas e um numérico que é o valor do benefício no meu pré-processamento eu transformei essas 11 datas eu peguei uma com o parâmetro e as outras 10 eu calculei a diferença dela para esse parâmetro então eu calculei aqui 10 idades sendo que uma idade aqui mesmo é a em relação a data de nascimento do beneficiário que é a própria idade do beneficiário está em anos as demais como são datas mais próximas da data do despacho eu calculei em meses das 10 categorias eu sobraram 9 aqui porque uma delas eu transformei em 4 numéricas que é a categoria do SID que é o código internacional de doença eu trouxe aqui um exemplo com para ver como é relevante essa correlação por exemplo aqui dor de cabeça que é o K3 a grande maioria são benefícios que duram muito pouco traumatismos no punho na mão traumatismos na perna traumatismos na coluna que são os mais comuns ficam aí no meio e o câncer de mama que também é um relativamente comum e tem uma duração média bem mais alta então eu peguei o código geralmente vem numa letra e dois e três números eu passei para os dois primeiros caracteres e o primeiro caractere criei essas duas categorias e em vez de utilizar essa categoria como feature categórica eu calculei a média e o desempadrão de cada uma delas e joguei como feature numérica e aqui elas estão além do target do 0 a 1 que dura mais de 12 meses e também de 24 meses eu fiz as duas aqui está o resultado eu apliquei o modelo de regressão logística SVM árvore de decisão random forest e por fim o ensemble de cara a gente já vê que árvore de decisão e random forest tem o acurácia mais alta bem mais alta que a SVM mas se a gente olhar a matriz de confusão a gente já percebe que para a segunda linha aqui em que o em que a duração do benefício foi acima de 12 meses ele erra em praticamente dois terços tanto na árvore de decisões quanto na random forest enquanto no SVM e na regressão logística ele já está acertando em cerca de em mais de 80% então você vê aí que a acurácia não significa muita coisa nesse caso o árvore de decisão e a floresta aleatória eles conseguiram diminuir consideravelmente os falsos negativos falsos positivos desculpa e o o SVM e regressão logística conseguiu diminuir consideravelmente os falsos negativos como a classe é bastante desbalanceada quem reduziu os falsos positivos teve uma acurácia mais alta mas isso não significa que é melhor vendo esse resultado dessa forma eu achei que o Ensemble ia pegar o melhor de cada um deles e chegar no resultado melhor só que eu acho que ele não foi capaz de fazer isso eu utilizei o Voting Classifier não sei se talvez uma outra forma de fazer um Ensemble poderia ter um resultado melhor mas não não melhorou muito continuou com errando mais na quando dura mais que 12 meses e pior ainda o resultado quando dura mais de 24 meses que no geral está bem parecido aqui a gente marcando aqui os falsos negativos diminuídos e os falsos positivos diminuídos então por fim minhas considerações finais eu percebi nesse trabalho a importância do balanceamento a utilização do Smolt melhorou muito a importância da análise da matriz de confusão essencial só a acurácia não diz nada e a importância do poder computacional eu com os meus dois milhões ali fica muito difícil de fazer e aqui algumas melhorias possíveis que eu não fiz mas que eu poderia posso fazer no futuro análise da importância de cada feature que era uma ideia que eu tinha de fazer no começo mas não deu tempo não deu para abordar essa parte otimização dos parâmetros também não mexer com isso seria interessante e a utilização melhor do Encerval que eu acho que talvez de uma outra forma poderia dar um resultado melhor agradeço aí a todos ao Érica e ao Fernando foi um curso muito bom aprendi bastante obrigado Daniel obrigado pela apresentação eu gostaria de destacar no seu projeto algo que não sei se ficou claro para todo mundo o quanto o Daniel conseguiu agregar de valor o dataset dele que é um dataset relativamente simples originalmente são três colunas o código CID e a duração do auxílio doença e mais acho que só isso basicamente são duas colunas originais e aí você fez uma série de feature engineering para conseguir extrair mais significado mais semântico e tornar isso mais acessível para o seu algoritmo aí você fez essa subdivisão do CID em diversos patamares para ajudar o algoritmo a identificar esses elementos hierárquicos no CID e depois você criou uma série de features derivadas de prazos e isso acho que também foi significativo para o seu ganho de desempenho e aí eu acho isso aqui deve ser destacado desse projeto ainda que os seus dados originalmente pareçam simples duas colunas de dados você consegue extrair muitas informações derivadas desses dados e isso pode ajudar bastante o seu processo de modelização outra coisa que eu gostaria de destacar do que o Daniel fez foi essa forma de codificar os dados categóricos que eu tinha mostrado para vocês fundamentalmente a codificação ordinal se as suas categorias seguiam mais ou menos uma ordem e o One Hot Encoder e ele usou uma outra forma de codificação que é extremamente útil nesse caso que ele pegou cada grupo correspondente a uma categoria e em vez de botar um número qualquer para essa categoria ele botou o substituto numérico para a categoria o valor médio da variável target para aquela categoria e o desvio padrão para aquela categoria ou seja essas duas representações da categoria trazem informação ao target provavelmente não o target para a observação o target geral para a categoria ele não está vazando informação ele não está trapaceando dizendo de antemão o resultado que ele espera que o target tenha ele está apenas informando os limiares daquele valor target naquela categoria geral isso é uma outra forma de fazer a codificação que em geral pode ter bons resultados e nesse caso acho que contribuiu bastante também alguém teria alguma pergunta para o Daniel eu tenho por que que não usou uma 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 mediana ali que dividisse melhor a categoria não em 12 meses mas em 8 7 6 5 para balancear de cara o data 7 é não pensei nisso não foi essa parte foi discricionada mesmo não não utilizei nenhum parâmetro assim foi há um ano e dois anos foi valores assim que cara bem paradigmáticos então é uma boa sugestão do Eduardo realmente você talvez tentar fazer uns recortes mais diferenciados seu modelo está com uma boa acurácia ou seja talvez não necessariamente mês a mês quanto for a duração mas talvez a cada 3 ou 4 meses por exemplo já daria para fazer algo talvez com maior maior acurácia da previsão assim Daniel parabéns ótimos resultados bem aplicáveis eu imagino que você pretende usar isso também para a detecção de outliers identificar quais são os casos reais que fugiram em muito do previsto sim inclusive esse era o meu foco inicial mas aí nessa linha não estava indo eu procurei dessa outra forma mas eu estava pensando exatamente nisso perfeito bom o próximo agora é o Antônio Moreira Filho Antônio já pode assumir o controle da apresentação estou me obrigando aqui a ser um pouquinho mais curto as minhas perguntas dói mas por limite de tempo Antônio não estamos te ouvindo estou vendo a sua tela mas nós te ouvimos agora me ouvem agora sim vou tentar aqui ao máximo cumprir aqui o tempo estabelecido mas antes eu não posso deixar de agradecer ao Eric ao Fernando pela oportunidade e pelas brilhantes apresentações de vocês obrigado mesmo sim o meu trabalho aqui foi buscar criar um classificador para acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí o problema eu partiro de um problema que é a falta de um sistema para a coleta de dados estruturados das decisões do Tribunal de Contas do Estado do Piauí tanto para a montagem de lista dos gestores com contas julgadas irregulares como também para a formação da própria jurisprudência do TCE do Piauí para enviar a lista ao TRE por exemplo a nossa setaria das exceções ela mantém uma planilha em Excel antiga que é atualizada todo ano de eleição e para a consulta de jurisprudência a gente não tem não tem uma consulta de jurisprudência o que tem no máximo são boletins de jurisprudência que são disponibilizados no site do tribunal em formato pdf e passaram a ser disponibilizados com regularidade a partir de 2018 tá é pois é porém esse problema de uma falta de sistema de pedir consulta de jurisprudência não é exclusividade do TCE do Piauí né a gente pode ver aqui uma pesquisa de mestrado de uma colega do TCE de Minas Gerais de 2017 que ela diz que na análise do site de tribunais de contas observa-se que a maior parte deles carece de ferramentas de pesquisa de jurisprudência por assunto na verdade muitos não tem nada nesse sentido né então assim é um problema comum a muitos dos tribunais de contas no Brasil então o objetivo foi treinar o modelo preditivo né com aprendizagem supervisionada que seja capaz de classificar os acordos e pareceres com acurácia mínima de 90% foi uma métrica pensada e um patamar também almejado e porém a expectativa inicial era de trabalhar inclusive foi esse o projeto que eu coloquei lá na minha proposta que era trabalhar para classificar as decisões para a formação da lista do TRE né extraindo o resultado dos julgamentos mas infelizmente não foi possível né trabalhar com esses dados porque a gente teve o problema dos dados a gente conseguiu até de forma otimista conseguiu pegar esses dados a partir das planilhas a gente foi corrigindo os problemas que iam aparecendo dá para ver aí que tem resultado aí de várias formas né só que quando a gente pegou tentou fazer um relacionamento entre esses dados da lista do do TRE com os PDFs com os acordos dos PDFs que a gente extraiu lá do nosso processo eletro sistema de processo eletrônico a gente viu que dos 2.300 itens da da lista apenas 1.700 desses 1.708 a gente não conseguiu localizar o novo sistema de processo eletrônico tá por problema mesmo de digitação de dados na planilha a gente pegou esses dados aí que estavam que a gente não conseguiu relacionar passou devolveu isso para o espécie de domínio e eles fizeram um trabalho para a correção desses dados e na segunda remessa que nos fizeram o número já caiu de 1.708 para 1.089 já melhorou bastante aí a qualidade dos dados né então assim a gente vê que eu optei por abandonar a ideia de trabalhar com a lista do TRE mas eu vi que o trabalho tinha sido de certa forma exitoso porque forçou o pessoal a tentar melhorar o dado inclusive esse trabalho tá sendo continuado o dado tá sendo tá sendo corrigido pra gente tentar depois sistematizar realmente o sistema pra geração dessa lista em função disso a gente foi atrás de uma outra ideia o que que poderia fazer então partindo daí a gente optou por classificar os acordos por área temática não daria pra trabalhar com a lista surgiu um outro problema né e os dados rotulados não tínhamos esses dados rotulados tínhamos apenas os dados lá dos sites dos PDFs uma solução encontrada foi ir atrás dos boletins de jurisprudência eles estão disponíveis no site do tribunal do TCE em formato PDF aí a gente teve que pegar e fazer um trabalho para extrair os dados a partir desses PDFs conseguimos fazer a extração esses foram os atributos extraídos a partir desses PDFs após isso a gente partiu para a análise exploratória desses dados e aí vendo aí a distribuição por mês do boletim do boletim de jurisprudência até uma curiosidade a gente vê que as sessões plenárias virtuais estão fazendo bem ao TCE do Piauí a gente vê que nos últimos anos nos últimos meses aqui o número de acordos julgados o número de acordos publicados cresceu bastante tá e depois disso a gente partiu para extração para continuando a análise dos dados a gente viu que a gente conseguiu recuperar 680 registros distribuídos em 25 classes certo e a gente fez também uma distribuição de frequência e o ranking dessas classes para ver como era que estava a distribuição e dá para perceber aí que as 10 primeiras classes correspondem a 85% dos exemplos né a gente está e tem muita classe com poucos registros tanto é que tem aqui se for ver tributação patrimônio tem apenas um registro por isso a gente optou por trabalhar apenas com as 10 principais esse corte e aí partiu para o pré-processamento depois de já ter feito a seleção dos dados partiu para o pré-processamento é porque a gente vê que antes de fazer o pré-processamento de fazer uma distribuição de frequência das palavras vê que a maioria delas não são significativas tá então fizemos aí a normalização remoção de assentos convertemos todas para minúsculos removemos as stop words primeiro a gente removeu usando NLTK depois utilizamos uma outra de um pacote PyPy que tem lá de stop words teve um melhor resultado e fizemos a lematização também usando Spacey né Spacey e com isso a gente já dá para ver nessa nuvem de palavras aí que já ficaram restaram palavras mais significativas né depois disso partimos para o treinamento do modelo a gente testou os algoritmos o SGD que testamos também regressão logística e árvore de decisão usando como exemplo aquele caderno disponibilizado pelo Fernando né que aí com isso a gente empregou o grid search para fazer teste com vários hiperparâmetros nesses algoritmos fez também o usou também o cross validation e também uma variação nos dados a gente testou primeiro como seria o desempenho com os dados sem normalização e depois dos dados normalizados testamos com as dez principais classes que era a decisão que tinha sido tomada na separação dos dados depois a gente diminuiu para usar só cinco classes para ver se ia mudar consideravelmente o desempenho e também com um outro teste foi agrupando as classes que a gente havia descartado agrupando em uma única classe que a gente chamou de outros e outro experimento que foi simplesmente descartar essas classes tá e aí esses foram os resultados obtidos primeiro a gente testou o SGD com a para para cinco e dez classes agrupando ou não com o restante das classes em outros fazendo normalização a gente vê que quando a gente normalizou os dados usando as dez classes a gente obteve 62% de score com 58 de 58.9 de F1 score que ficou 5% abaixo de quando a gente utilizou só cinco classes e a gente tinha a gente acredita que para o negócio quanto mais classes a gente conseguir manter no processo melhor para quem for fazer a utilização dessas classes para o trabalho de classificação e também uma observação é que quando a gente pegou aqui nessa primeira linha os resultados sem normalização e com a normalização o ganho foi de cerca de 1% a gente acredita também que é porque o TFDF como ele desconsidera aquelas palavras que mais ocorrem de maior frequência foram removidas pelas estopolas e isso terminou não trazendo um ganho significativo e a gente só mostrou aqui também como ficou a matriz de confusão para aquele resultado resultado para aquela primeira linha de resultados que usavam o classificador sem a normalização e esse outro aqui já com a normalização foi com cinco classes e esse outro aqui que obteve esses resultados já com as dez classes que é a nossa preferência e como conclusões a gente conseguiu criar um extrator de atributos dos acordos e pareceres prévios a partir dos PDFs do sistema isso a gente já vê como um resultado significativo porque a gente vai poder disponibilizar consultas a esses dados extraídos os resultados obtidos pelo classificador não são muito significativos ficou na casa abaixo de 70% a gente vê que não são significativos eles são significativos mesmo não atingindo o desempenho desejado porque perto de 70% a gente acredita que já dá uma boa ajuda para o negócio e que apesar de ter obtido o melhor desempenho considerando apenas as cinco classes a gente avalia que a diferença de desempenho aliada ao maior benefício para o negócio justifica a utilização do modelo com as dez principais classes e com trabalhos futuros como desempenho desejado não foi atingido que o desempenho lá era de 90% a minha intenção é partir para o estudo e para o emprego de aprendizagem profunda nesse trabalho começar a estudar de pilânio que é onde se encontra hoje o estado da arte o salem de linguagem natural foi isso então essa saga para conseguir esse trabalho obrigado eu fiquei com uma dúvida você não entrou em detalhes de como é que você fez para extração dos dados estruturados do pdf quer falar que biblioteca você usou se isso foi no nosso processo eletrom eu tenho acesso aos dados do sistema de processo eletrônico e para cada peça processual eu tenho lá qual é o caminho onde esse arquivo está no nosso sistema de arquivos então eu peguei todos esses caminhos baixei o pdf usei uma biblioteca chamada pdf pambler dessa biblioteca eu consegui extrair todas as linhas do arquivo com suas coordenadas as coordenadas superior esquerda superior direita inferior direita com isso eu conseguia identificar onde cada linha começava e cada linha terminava no arquivo então com isso eu consegui extrair a parte da emenda a parte de informações do processo consegui fazer esses agrupamentos e depois com o uso de expressões regulares consegui extrair as informações a partir desses segmentos foi assim isso foi a parte foi muito mais trabalhoso essa parte foi muito mais trabalhosa do que realmente ir para o pré-processamento de texto e para a modelagem também vocês vão conseguir convencer a área que publica esses boletins de jurisprudência a publicar também uma versão estruturada este GML ou Jason acreditamos que sim a ideia agora é apresentar esse trabalho dá para perceber que mesmo o desempenho não tendo sido esperado a gente acredita que dá para conscientizar dá para conscientizar sim porque a primeira conscientização já houve logo em relação a lista do TRE que eram dados totalmente inconfiáveis acho que o tribunal os responsáveis pela lista ficaram até de certa forma e ficaram recolhados com os dados que estavam entregando entendeu não dá para e aí com esse ajuste nesses dados a ideia agora a gente ao invés de só disponibilizar uma planilha em Excel disponibilizar um próprio portal inclusive com link para acesso ao processo para acesso direto ao a gente vê que foi bastante significativo o trabalho como um todo beleza então eu queria destacar esse papel do ML para melhor a qualidade dos dados já falei isso várias vezes tem várias apresentações que mostram isso se você não usa esses dados de uma forma sistemática qualquer erro dele passa a deixar percebido e deixa de ser relevante quando você começa a usá-lo em ML os erros saltam a cara que são aquilo em que o modelo deixa de funcionar que você não consegue integrar com as outras bases acho interessante também que você tenha feito o teste mostrando que não houve no seu caso ganhos na remoção dos top words se você fica na dúvida tira ou não os top words faça o experimento e veja se traz ou não benefício em algumas circunstâncias sim outras não o ganho foi de 1% mas quando a gente pensa se fosse 1% de 98% para 99% seria mais considerável de 61% para 62% eu não sei até que ponto vai outra dica você falou que o nível de acurácia geral dos seus resultados não está muito bom mas eu acho que além de você ver a previsão dada pelo seu modelo você deveria olhar para cada previsão o nível de confiança que o seu modelo dá para aquela previsão e aí você faria pelo menos uma segmentação quando o modelo fala alguma coisa faz uma previsão com alto nível de confiança tipo acima de uns 80% de nível de confiança na previsão se ele está errando ou não e aí você poderia fazer usar esse modelo ainda imperfeito para guiar o seu usuário ou seja quando o modelo estivesse altamente confiante ele diz olha é isso e eu acho que é isso mesmo ele não está toda ele diz é possível que seja isso mas eu não trago nenhuma garantia e aí isso permite extrair valor inclusive de um modelo que não tenha uma acurácia muito alta eu havia pensado nisso inclusive vendo as apresentações anteriores onde foram mostrados aí os ganhos obtidos também com a a redução do desbalanceamento das classes então a minha ideia é primeiro empregar agora uma técnica para diminuir o desbalanceamento que a gente vê que o desbalanceamento é grande deu para perceber em alguns deixa eu mostrar aqui pronto aqui mesmo aqui dá para a gente perceber que há um grande desbalanceamento a gente tem aqui umas duas ou três classes que representam que tem aqui mais de 100 amostras enquanto aqui entre as 10 a gente tem algumas aqui na casa de 20 então a gente primeiro diminuindo esse desbalanceamento e depois analisando aí como está o acerto em determinadas classes como você sugeriu a gente vai trazer também um melhor resultado para o negócio beleza alguém tem mais alguma pergunta para o Antônio eu queria acrescentar que foi impressionante o resultado da aplicação do Machine Learning porque não melhorou só os dados mas também melhorou o processo interno lá do tribunal vai então inclusive lançar a possibilidade de criar um novo produto então é impressionante o impacto de uma de um projeto o resultado de um projeto de um curso de Machine Learning eu fiquei realmente impressionado com o resultado e além de ele ele falou que vai com o próximo passo criar aplicar novas técnicas mais avançadas mas também acho que vale a pena nesse caso investir na melhora dos dados de treinamento e o balanceamento das classes que você já mencionou beleza Fernando obrigado aí então obrigado Antônio aí eu vou chamar o próximo o Augusto César Ribeiro Augusto você está aí ah não ele está com outros convidados então nesse caso vamos pular o Augusto vamos direto para o Maurício Matos Maurício você está por aí acho que ele não aparece aqui na lista não sei se já é o efeito da fome vontade de ir para o almoço então o próximo seria ah isso aqui eu estou vendo que está presente o Francisco Carlos Medeiros e o Paulo Gustavo eu estou aqui então vai lá Paulo olha aí pulando duas pessoas a gente recuperou o nosso atraso que caiu para só uma hora de atraso eu estou aqui também mas o Paulo é que vai falar cadê onde é que eu pego o comando aqui Eric então no canto superior direito da tela ao lado daquele botão sair tem um botão de compartilhamento de tela você não está conseguindo ver? agora estou vendo está aparecendo não é? sim pronto meu nome é Paulo trabalho no TCU e eu e o Francisco Vilarinho conhecido como Vila fizemos um classificador de obras para o sistema Alice aí vamos lá qual o problema e a motivação para esse projeto? o Alice ele via e-mails para as unidades técnicas do TCU sobre as licitações com alertas e indicativos de risco só que tem um problema intrínseco em relação a isso que é por exemplo o Alice via muito e-mail pela clientela aí você pega o Ministério do Desenvolvimento Regional normalmente a clientela desse ministério é a semifurbana é a parte que cuida da infraestrutura urbana é a nossa Secretaria de Controle mas qual é o problema? quando aparece uma licitação de papel higiênico alimentos vai para também iria também para a semifurbana que trataria basicamente de obras então o que é que acontece ficava inviável porque as nossas Secretarias de Infraestrutura elas ficavam inundadas de falsos positivos tipo de licitações irrelevantes para eles que deveriam ir para outras áreas então por causa disso necessita-se de um classificador para a gente conseguir diferenciar se é para ir realmente para a Secretaria de Obras para uma das Secretarias de Obras ou se é para ir para a de Logística ou outra Secretaria a situação atual uma colega nossa fez um classificador de obras baseada em expressões regulares eu acho que até foi no outro curso com a Erick de Python ano passado retrasado se eu não me engano e ela assim fez um trabalho exaustivo de alguns meses fez eu acho mais de 60 rejeques e uns rejeques assim não grandes mas medianos não pequenininhos e justamente para tentar exaurir só que como todos nós sabemos aqui rejeques tem suas limitações e à medida que vão entrando informação nova a rejeques não se adapta então a nossa proposta é justamente criar um classificador entre obras e não obras para suprir essa deficiência aí primeiramente sobre o rótulo dos dados o que a gente tem e fez primeiro a gente tentou usar a classificação do sistema existente com as expressões regulares mas tem dois problemas intrínsecos a gente ia carregar para o nosso modelo basicamente o erro embutido no modelo de rejeques então por isso e como a gente queria superar o desempenho no modelo de rejeques a gente não achou uma boa ideia então a segunda alternativa foi fazer uma consulta no CIASG e utilizar uma classificação orçamentária da despesa de obra que é a natureza de despesa 44-59-1 mas a gente vai ver um pouquinho mais na frente também apresenta erros de classificação e por fim para testar também numa fase do projeto foi utilizado para tentar treinar mas como era muito pouca amostra e a NLP com a amostra muito pequena o treinamento não ficou legal então a gente rotulou dois conjuntos de amostras manualmente aí a rotulagem através do CIASG pela natureza da despesa a gente chegou a encontrar a gente quis colocar isso para ver como até o empenho sai muitas vezes da forma errada classificado como obra esse objeto bebida alcoólica produzida a base cereais tendo sua composição cevada maltada cevada não maltada e água aí eu fiz se o cara queria fugir de um de um robô que pega a produção de cerveja pelo menos não coloca na natureza a despesa de obras né porque é o que é mais procurado nos tribunais de contas mas tudo bem aí isso serviu só para exemplificar que apesar de ser mais confiável até mesmo o Ciasg no comprasnet o pessoal classifica errada a natureza de despesa e traz um ruído para o modelo pronto então qual foi por fim nossos conjuntos de dados os dados do Ciasg para treinamento e validação mais ou menos 1 milhão e 200 mil licitações 223 mil dos quais 1 milhão e 212 mil não são obras e 11 mil 490 são obras então aproximadamente aí 1% das aquisições são obras uma classe bem desbalanceada então a gente fez dois conjuntos de dados manuais um 200 registros onde a gente dividiu mais ou menos balanceadamente quase 50 50% e outro registro que a gente também classificou manualmente mais bem mais desbalanceado por volta só de 8% de obras esse último registro é o que a gente vai utilizar para o teste final por quê? porque o registro intermediário desses 200 registros alguns são ali dessa consulta do Ciasg contudo esses 367 registros a gente pegou do Ciasg também mas numa consulta posterior então são dados totalmente desconhecidos pelo modelo de treinamento e é isso que a gente vai usar como comparativo com o modelo Rejects no final pronto aí é basicamente o resumo dos dados e tal primeiro modelo o que é que a gente tentou? um decision tree utilizou um count vectorizer com unigramas fez todo o pré-processamento limpeza de texto repetitivo que aparecia objeto dois pontos pregrama eletrônico dois pontos então repetia muito tirou isso usou o stop word do NLTK do Space fez a remoção de assentos fez também um vocabulário restrito com esse um vocabulário restrito que foi um bag of words com 200 palavras de cada de cada classe mais comuns para para dar uma importância maior as palavras de interesse da classe minoritária aí uma explicação rápida de métricas porque vai ser importante nos próximos slides a gente quer prever rótulos de classe então a gente desce ali para a esquerda só que nossa classe determinar-se a obra é praticamente o nosso trabalho se não como o Eric já mencionou em aula só era chutar tudo não obra que você ficava com uma acurácia lá em cima 99% só que como o nosso positivo é mais importante você pode ver que aí você entra ali no F1 score a acurácia e a média geométrica não são tão importantes então o que e para o nosso caso em específico o falso negativo é ainda mais importante por quê? porque se eu se eu tenho um falso positivo eu posso criar um mecanismo de feedback que os autores dizem ó esse aqui não é esse meio não é para ter vindo tal então a gente retreina o modelo e vai melhorando o falso positivo mas o falso negativo eu não vou ter esse feedback do auditor eu vou meio que o modelo vai perder para sempre então eu tenho que tomar muito cuidado com os falsos negativos então eu prestava atenção nesses três scores mas eu sempre ficava de olho no F2 score por causa disso aí o primeiro modelo a gente fez uma árdua decisão com o vocabulário restrito e pode ver que com a classe desbalanceada você tem uma acurácia altíssima uma média geométrica alta e olha como é baixo os F scores e por causa da precisão já aí a gente fez um balanceamento já melhorou absurdamente já agora o balanceamento foi de 1 para 3,33 vezes a razão esse porque 3,33 eu vou explicar mais na frente mas já teve uma melhoria então esse foi o primeiro modelo uma coincidência aí agora a nível de piada foi porque a gente fez com o vocabulário restrito sem o vocabulário restrito e sem o vocabulário restrito não mudou muito assim não caiu desempenho não subiu muito desempenho ficou ali na média parecido mas a árvore de decisão ficava inexplicável chega aqui eu não sei se vocês conseguem ler mas eu circulei aqui no quarto nível no quarto nível Jaqueline se não for uma Jaqueline construtoras um empreendimento Jaqueline eu não sei porque a árvore de decisão considera ela em outra árvore tinha consciência negra então assim às vezes o vocabulário restrito é bom para apresentar para a área de negócios porque se você voltar aqui cria você pode ver execução construção aquisição cria um modelo de explicação um pouco melhor do do que o vocabulário totalmente aberto que assim até hoje não me pergunto eu não consigo explicar a influência de Jaqueline na classificação de obras de ciagem mas tudo bem vamos lá a jornada então a gente começou desse modelo de decision tree e a gente agora vamos começar a brincar com os modelos com todos os parâmetros que a gente consegue mexer então a primeira coisa fiz um pipeline e coloquei decision tree logistic regression SGD naive base Bernoulli porque o meu problema é binomial random forest support machine vector e por fim um ensemble disso eu já meio que deixei vermelho random forest support vector machines porque o desempenho deles foi muito ruim mas eu acredito talvez foi falta de uma parametrização melhor aí eu tirei eles do ensemble mais assim como decision tree mas no futuro talvez eu possa voltar e dar uma olhada melhor nesse aspecto da parametrização desses dois modelos então contra o count vectorizer com TF-IDF vectorizer o TF-IDF vectorizer a gente notou que tinha um desempenho melhor então aí a gente manteve ele no pré-processamento tá de vermelho e amarelo ali porque a gente percebeu que a remoção das palavras repetitivas não causava tanto assim variava às vezes positivamente um pouquinho às vezes então no final variou positivamente um pouco então assim eu deixei no modelo mas os top words e os acentos por incrível que pareça teve um um resultado negativo uma influência negativa no modelo prejudicava o modelo então eu tive que tirar mas as duas coisas que deram salto no modelo assim em todas as métricas foram N-grams e o under-sampling eu coloquei justamente na ordem que ficou assim de qualidade dos modelos quando eu testei o unigramas com bigramas unigramas com bigramas esse foi o melhor que eu consegui atingir em termos das métricas depois foi só com unigramas depois com unigramas e trigramas e nessa ordem aqui e até o unigramas estava assim o unigramas chegou perto do unigramas bigramas mas o unigramas até trigramas e bigramas trigramas e só trigramas ficaram muito aquém dos dois primeiros por fim o under-sampling foi outro que assim modificou a qualidade do modelo eu comecei com o under-sampling de um para um que foi esse mais à direita e o modelo não atingia um resultado bom um número muito grande de falso positivo não atingia não atingia aí eu fiz porra será que se eu sei lá mudar aqui a amostra e criar sei lá duas vezes a quantidade de amostras não obras em relação a obras para pelo menos ele ter mais com o que categorizar o não obras aí eu fui brincando com isso fui colocando a razão de 0.3 0.2 0.4 0.5 fui brincando e consegui achar um meio que uma razão ótima ali por volta do 0.3 que significa que tem 3,33 mais exemplos de não obras do que de obras coisas que eu documentei que eu achei engraçado foi que quando eu colocava a razão de 0.4 e 0.5 no under-sampling ocorria um aumento dos falsos positivos já quando eu colocava 0.1 e 0.2 ocorria um aumento dos falsos negativos isso aí ficou entre as milhares de perguntas que eu fiquei a respeito do modelo e disso aí por fim então o modelo final que teve melhor desempenho foi um classificador SGD com TF IDF vectorizer com unigramas e indigramas o pré-processamento somente uma limpeza de texto repetitivo e um under-sampling com a razão de 0.3 aí vamos para os testes quando o teste split dos 20% lá do dado do Ciasg aí já teve uma acurácia boa um F1 score bom o o o F5 e o Fbeta também a precisão o recall aí eu já estava opa aí vamos para o dado rotulado manualmente mas que talvez o modelo de treinamento conheça também todas as métricas muito boas o precision score chegou a bater 100% fiquei com medo de over-fitting eu fiz eita mas vamos para o teste final com os dados totalmente desconhecidos aí foi minha surpresa que o modelo assim rodou excelentemente a curaça lá em cima os Fscores também ótimos aí por fim o recall também todas as métricas boas aí faltava comparar com o modelo rejex aí comparar com o modelo rejex você pode ver que teve uma melhora assim ficou eu ainda estou com eu tenho que verificar muita coisa eu ainda tenho medo de um certo over-fitting mas o modelo com dados desconhecidos foi bem ah não é bem superior porque é pouca amostra mas em termos relativos é bem superior pode ver só teve dois falsos negativos em comparação a 6 positivos em comparação a 7 em relação ao modelo rejexo aí nesse momento é tetra parar step away from the teclado e não vou mexer mais nesse modelo aí por fim o que é que tem que fazer assim os próximos passos melhorar o conjunto de treinamento do modelo né porque a atual é o atual né a atual classificação o atual modelo quer dizer possuem classificações erradas então ou fazer mais anotações manuais para poder treinar ou criar um machine non-supervisionado brincar com machine non-supervisionado para ver se consegue anotar melhor os dados e esses resultados foram com os dados que contêm erros né como o objeto cerveja estava ali no meio não tinha sido corrigido então eu tenho agora que ratificar a consistência desses resultados no tempo provavelmente botar os dois modelos para rodar rejecce nos próximos dias aí em relação ao Ciasg automatizar a troca de parâmetros que eu não cheguei a fazer um grid search automatizado eu fiz o pipeline tudo mas eu não fiz um grid search automatizado com os parâmetros brincar um pouco mais com parâmetros e modelos talvez deep learning é aquela questão que era que mencionou o modelo se ele realmente tiver com essa qualidade resistir ao tempo nessa qualidade será que vale a pena não é melhor deixar o deep learning para outro projeto e eu vou ter que adaptar esse modelo para a produção que essa foi a vantagem antes desse curso que assim não é só fazer o modelinho ali e esquecer eu realmente vou ter que colocar esse modelo em produção e aí também novos projetos de machine learning porque agora que a brincadeira começou vai ser difícil parar pronto espero ter acabado dentro do tempo muito bom ótimo Paulo além do seu bom humor eu gosto muito dessa pegada empírica experimental e descobrindo quais são essas combinações que funcionam algumas das suas dúvidas infelizmente também não vou poder tirar essas interpretações das proporções de undersampling que geram mais de um lado mais de um outro parando pensando daria para conseguir uma justificativa mas nem tudo é previsível de antemão daí a meu ver a predominância do método experimental eu achei legal você utilizar o F2 score em uma das suas apresentações mas depois você não usou mais as métricas você não publicou o F2 score publiquei sim é os resultados finais de comparação dos modelos tenta voltar com o rejex com o rejex é porque ia ficar difícil eu calcular o F2 score eu ia ter que calcular na mão por rejex e finalmente minha recomendação você já mencionou nos trabalhos futuros tenta entrar em contato com o Adams para ver como adaptar o código que ele já desenvolveu de aprendizado ativo para a rotulação manual dos seus dos seus exemplos de obra e não obra e quando você for botar isso em produção e enviar isso para as unidades técnicas elas consigam dar o feedback para você no seu encaminhamento de anotações aquilo que você estiver errando o seu modelo estiver recomendando erroneamente a unidade de negócio ela consiga fazer aquele ajuste dizendo ah, isso aqui não é obra ou então aquilo que você me passou com uma baixa probabilidade de ser obra na verdade era e aí você reusar esse essas anotações para o retreinamento o Adams conseguiu tornar isso muito mais elegante e sistemático usando esse negócio chamado aprendizado ativo vou conversar com ele vou querer empurrar o máximo de aprendizado ativo para todo mundo cujo gargalo seja anotação que é quase o caso de todo mundo bom, então o próximo na programação seria o Rodrigo Schneider estou tentando encaixar opa, diga Leonardo aqui falando o Paulo Francisco eu tenho interesse nisso que vocês fizeram num problema mais geral ainda que é a classificação geral de objetos de licitação já fui da da CELOG e na CELOG você tem essa necessidade e nas outras secretarias agora estou na CESEC essa administração também por conta da efetividade de você saber quanto que o órgão está redirecionando para uma área ou para outra aí depois acho que no futuro a gente conversa pronto, está certo ok o Paulo até já preencheu o site do curso com os links básicos do trabalho dele felicito o Paulo e se conseguirem compartilhar mais ainda desses modelos seria ótimo então o próximo obrigado o Paulo e o Vilarinho e agora o próximo seria o Rodrigo Schneider mas estou tentando encaixar aqui o o Leonardo Gomes Ferreira Leonardo você consegue apresentar agora? eu posso apresentar sim vai lá ah e só confirmando o seu não tem nada sigiloso podemos não pode sim pode sim deixa eu compartilhar a tela aqui está aparecendo a tela? sim primeiro eu quero agradecer a você o Fernando pelo curso aprendi muito eu não tinha conhecimento nenhum nessa área de machine learning nunca tinha trabalhado e o projeto que eu escolhi aqui foi a classificação de denúncias qual a motivação? quais os problemas? é a grande quantidade de denúncias manifestações que chegam no tribunal e lá na nossa secretaria por ter uma clientela grande que pega os conselhos conselhos profissionais sistema S então chega bastante coisa de denúncias de manifestação os textos não estruturados dificuldade de tratamento e análise e interpretividade das ações de controle em muitos casos também essas denúncias são bem superficiais não tem um acompanhamento não vale a pena a gente ter uma atuação mais detalhada em cima delas mas seria interessante a gente ter um repositório com essas informações que chegam até para poder um dos benefícios seria a gente planejar a ações de controle baseada nesse histórico de denúncias manifestações ter maior agilidade também na tramitação dos documentos que chegam melhor conhecer os órgãos e entidades dependendo dessas denúncias e manifestações identificar os temas mais comuns e um também um benefício potencial seria identificar nível de risco baseado nessas manifestações mas essa parte de nível de risco não é objeto aqui do desse trabalho até o momento é que seria a questão de tentar prever se aquelas denúncias com base no histórico dos acordos das decisões tribunais se aquelas denúncias teriam risco maior de ter algum problema que poderiam gerar consequências depois mas aí teria que acrescentar novas features não somente texto aqui esse trabalho seria mais parte de texto então como foi feito o processamento basicamente foi parecido com o trabalho anterior eu tive muito trabalho aqui na obtenção dos dados porque eu peguei dados das peças iniciais dos processos de denúncia e representação e são dados em PDF que estão no ETCU e eu tive que pegar a partir de uma lista dos processos gerar sinergia uma lista dos processos da nossa clientela e identificar o código dos documentos das peças do tipo denúncia e representação e aí o que eu fiz eu pegava a peça com o menor número a peça inicial do menor número que às vezes tem denúncia e apresentações que tem várias peças são bem grandes e nesse momento eu restringi apenas a primeira peça e pegava só as seis primeiras páginas e fiz os testes para outras páginas maiores artigos maiores então eu limitava todos os PDFs até seis páginas e da ouvidoria também eu peguei a base de dados da ouvidoria que da ouvidoria já é texto é o texto do manifestante que vai lá digita o texto com a denúncia e aí não exigia um tratamento adicional então essa parte do PDF foi um pouco mais complicada aí eu juntei essas bases e aí depois eu fiz o tratamento com o TFDF e usei os modelos para tentar identificar classes das denúncias então eu inicialmente eu tinha colocado apenas uma label que seria se era licitação contrato e convênios ou outros atos seria essa label inicial aqui eu tinha os documentos eu tinha a inicial tinha um assunto que é cadastrado no processo ou na ouvidoria só que eu não usei essa coluna eu só usei a parte desse texto aqui porque eu não queria usar o assunto até mesmo em vários casos os assuntos também não tem muita relação com o documento da denúncia então basicamente no começo eu tinha pensado essas duas labels aqui tinha alguns casos que tinha tanto licitações como tinha outros atos também aí eu criei uma label jogando tudo para licitações e contratos quando aparecia nos dois então essa seria a label 1 e aí depois eram 656 registros e tinha muita coisa na ouvidoria que era cópia de processo lei de acesso a informação que eu tive que tirar manualmente e alguns dados desse PDF eu não conseguia extrair muita informação porque às vezes a peça inicial está cadastrada como representação dentro do inicial mas às vezes é um despacho então não tinha muita informação útil nessa peça inicial então de 656 passou para 551 quantidade relativamente pequena e os dados não eram anotados então eu fiz na mão a anotação dessas labels aqui do zero e a 1 aqui era basicamente a combinação do que tinha só licitações com os outros aí depois eu fiz um rejex para alguns temas específicos para criar mais labels que são assuntos meio recorrentes nas denúncias que é denúncia de indenizações e vantagens seria a label 2 informações aqui denúncias sobre concurso nepotismo contratação de parentes seria essa label 3 a label 4 foi uma só também de estações e contratos usando expressões regulares então eu criei essa base aqui para fazer a análise então aqui tem o balanceamento de cada uma das labels as principais aqui do total a menor classe tinha 35 e 38% das outras labels que eram mais específicas aí a quantidade cai um pouco aí fica 26 24 37% eu não fiz balanceamento aqui ainda nessas testes e com relação essa 0 com essa proporção aqui de 35 38% das classes o SGD deu foi o que deu o melhor resultado nessa faixa de 0.88 0.88 0.89 eu fiz algumas testes com parâmetros aqui mas não variava tanto até preciso fazer mais alguns eu não deixei bem documentado isso eu usei o o grid de classificação mas eu não anotei os resultados mas não variava muito os valores eram próximos a esses aqui e aí com relação aos que eu fiz lá com a expressão regular também fiquei curioso para ver aqui qual seria o resultado então aqui na área de decisão só para o SG Booster também deram os resultados quase um porque ele usa acho que ele usa aquelas palavras que eu usei para o Regex para fazer a classificação dele e eu comparei também com o resultado que eu tinha com outro modelo é parecido com essa apresentação anterior na verdade essa comparação eu não cheguei a detalhar mas seria um passo interessante comparar o resultado do Regex também com esse modelo aqui então assim isso aqui foi um teste que eu fiz para ver para para usando o Regex para tentar criar umas labels que eu tinha interesse então eu teria uma visão das manifestações quais assuntos estão aparecendo nas manifestações aí aqui eu fiz a árvore de decisão e o primeiro ponto aqui que apareceu mesmo foi a licitação esse aqui é do modelo é do modelo um aqui do geral e aí aqui aparecem algumas palavras que não tem muito sentido mas assim algumas aqui parecem licitação cargo convênio termo então que tem sentido daí eu não fiz nenhuma restrição de palavras de repente até eu conversar com um colega da apresentação anterior de repente restringindo algumas palavras aqui ver se o modelo melhora e com relação aos resultados do SGD aí o F1 score deu ponto 89 com esses equals aqui do zero e do 1 aqui é a árvore de decisão do rejex que por óbvio aqui ele pegou os termos que eu usei para filtrar então diárias jetons viagens passagens então ele vai jogando aqui no caso das licitações ele pegava licitação contratada pregão aí assim eu fiquei nessa dúvida se valeria a pena mesmo usar o rejex ou não como na apresentação do colega eu vou aprofundar um pouco mais nessa análise aqui qual a melhora que a gente tem usando um modelo de machine learning e os próximos passos aí a base é pequena ainda são só 500 registros e vou tentar arrumar mais dados para treinar melhor o modelo e os tratamentos de documentos do PDF foi uma limitação que eu fiz só os testes pegando as peças iniciais só seis páginas aí eu queria fazer um teste de repente pegando de repente mais peças ou pegando a parte iniciais de mais peças porque tem muito anexo às vezes na representação na denúncia que de repente não seria ter informação útil teria que verificar se vale a pena aí seria testar novos modelos e extrair informações de órgãos entidades pessoas e valores também porque aqui de repente se tiver CPF CNPJ ou valores de repente seriam umas features de repente que poderiam ser usadas até para classificar o nível de risco da denúncia porque às vezes tem uma denúncia que só tem texto e não tem nenhum nome não tem nenhuma indicação de valor geralmente uma denúncia mais superficial que não tem muito muitos dados para você levar adiante já tem umas que são bem detalhadas tem muita informação tem de CPF tem CNPJ tem valores que aí você poderia dar uma atenção maior priorizar a análise dessa denúncia então basicamente foi esse o trabalho que eu fiz Obrigado Leonardo realmente eu vou trazer para você a mesma sugestão que eu tinha feito para o colega anterior já que um dos seus gargalos é a anotação de dados tentar entrar em contato com o Edans que é o nosso especialista aqui do tribunal em aprendizado ativo e ver se você consegue adaptar alguma coisa do que ele está fazendo de obter feedback ou diretamente da sua interação com o sistema ou melhor ainda você conseguir descentralizar a anotação diretamente para o seu cliente final ou seja se as unidades de negócio que vão usar os seus dados eles conseguem dar um feedback se as anotações estão adequadas ou não certo alguém tem alguma outra dúvida algum comentário para o Leonardo acho que o pessoal está tentando ficar cansado eu mesmo estou começando então vamos acho que agora é a última apresentação com a câmera aberta o Rodrigo Schneider bom dia bom dia eu sou o Rodrigo Schneider analista de sistemas do TJRS trabalho no projeto desenvolvimento do EPROC um sistema de processo eletrônico judicial eu embora isso não seja um projeto lá do da nossa do nosso setor de informática eu identifiquei aqui que não só no TJRS mas em muitos tribunais diante da grande demanda de processos o alto volume de ações judiciais para uma maior produtividade os tribunais eles se organizam especializando matérias por órgão julgador aqui alguns exemplos como famílias sucessões curatelas são matérias distribuídas entre os órgãos para que eles possam se especializar nessas matérias e ter uma maior produtividade no julgamento com o advento do processo eletrônico o próprio advogado ele faz o peticionamento no sistema nos sistemas de processo judicial e ele entra com seu documento de petição e classifica entre as várias classificações as mais importantes aqui são a classe judicial e o assunto judicial são valores estabelados pelo CNJ padronizados pelo CNJ mas que cada tribunal se organiza de maneira diferente aqui claro nem todos os tribunais fazem essa especialização por matéria nos seus órgãos jogadores e no caso do EPROC ele ele calcula a competência calcula a matéria a partir das informações de classificação feita pelo advogado nesse exemplo aqui um procedimento comum de assunto alimentos é identificado como de competência de família e o algoritmo de distribuição descobre os órgãos competentes e faz o sorteio para o órgão jogador o problema é que se o advogado erra essa classificação nesse exemplo aqui a petição é de uma emissão de posse de imóveis o processo acaba indo para um órgão incompetente então esse é o maior problema alguns tribunais resolvem isso fazendo colocando uma equipe de revisão manual desses dados aqui e só então após a revisão é que o processo é encaminhado para o órgão jogador em alguns casos a revisão não é feita no caso do primeiro grau do tribunal de justiça não é feita essa revisão manual e acaba ficando errado mesmo aí o órgão jogador precisa perceber que está errado e aí ele encaminha o processo para reclassificação e redistribuição e quando dá uma coincidência de o órgão apesar da classificação estar errada da competência estar errada o órgão também é competente naquela matéria acaba tendo um outro problema porque ele pode não ser classificado ele pode continuar errado e isso gerar um viés estatístico porque o CNJ faz estatísticas em cima do volume de processos em função de assunto classe então a hipótese que eu levantei é é possível com o modelo de machine learning em função do texto predizer a competência e aí comparar com a competência calculada pelo sistema judicial em função desses campos perceber que está errado e aí encaminhar para a revisão manual porque daí ele vendo que está certo ele deixa seguir adiante e apenas os processos identificados pelo robô como mal classificados é que seriam analisados manualmente então eu implementei um PHP esse script deu um trabalhinho deu mais de 320 linhas de código só para coletar os dados no Eproc eu consultei um banco de dados do Eproc e também um servidor de arquivos para puxar os documentos e gerei um documento um zip aqui com mais de 8 gigas nessa estrutura o CSV com com as petições e para cada documento vinculado um PDF então aqui tem uma coluna de identificador do documento e aí eu consegui a partir dessa informação do CSV fazer um script de conversão do PDF usando essa biblioteca PDF do texto e gerar uma coluna a mais aqui no meu dataset com texto convertido bom foram mais de 18 mil petições extraídas é importante destacar aqui que eu usei aqui a base do segundo grau no segundo grau nós temos uma equipe de revisão manual então tem alta qualidade aqui o meu target que é o código de competência ele todo esse volume aqui dessas 18 mil petições foram revisadas como o Eproc ele está em crescimento ele está sendo expandido aos poucos no TJRS isso aqui representa todas as petições no segundo grau nesse momento que já foram revisadas e para minha surpresa apenas 189 foram descartadas porque provavelmente porque essa biblioteca aqui ela não tem OCR com provavelmente petições com imagens ao invés de texto então isso mostra que a grande maioria dos advogados realmente gera um PDF a partir de editores de texto e não de digitalização bom para a exploração e limpeza de dados eu comecei analisando aqui o meu target que é a competência código de competência e aí eu percebi um desvalescimento enorme aqui são mais de 77 são 77 competências a maioria muitas aqui com apenas um único exemplo de petição e algumas com mais de 3 mil então eu fiz um recorte aqui pegando 10% da competência que mais tinha exemplos então negócios jurídicos bancários tem 3.200 casos eu calculei 10% aqui isso é empírico para poder descartar aquelas com menos de 320 petições restou 14.500 petições representando 80% do dataset original e em 11 competências de 77 competências então comecei a trabalhar com essas 11 aqui vejam que ainda tem um desbalanceamento mas eu eu assumi esse risco para poder experimentar né eu queria manter uma solução chegar a uma solução que atendesse ao menos 80% do volume de processos né então comecei a fase de modelagem de dados e removi stop words usei o NLTK do dicionário de português não retirei os assentos isso é uma ideia que surgiu agora a partir dos relatos dos colegas aí transformei ela para minúsculas e peguei o meu X que é o texto e minha competência Y dividi aqui em 20% para teste treinei o modelo de vetorizador aqui para transformar num vetor de de palavras a ocorrência das palavras com TF-IDF vectorizer e e foi para o treinamento vale destacar aqui que eu usei no TF-IDF 50 mil palavras as mais frequentes e usei Bgram e treinei alguns modelos alguns algoritmos fiz a predição comparei com meu verdadeiro Y test minha competência gerei as métricas e a matriz de confusão treinei esses modelos aqui o LGB LGB eu comecei a trabalhar com ele a partir de terça-feira fiquei surpreso ali com o trabalho do Ricardo que teve um bom resultado até então eu vinha focando aqui no SGD com 84% de acurácia e aí eu fiz algumas alterações aqui nos últimos instantes aqui nos últimos dias para poder mostrar aqui então com 85% eu comecei a analisar mas não mudou muito tá a matriz de confusão mostra algo muito parecido comparando com o que eu vinha trabalhando com SGD até então e o que podemos observar aqui é que ela erra mais em algumas competências e aqui essa competência direito privado não especificado eu entendo que ela erra muito aqui por causa das várias competências que são de direito privado mas que por algum motivo o TJ não modelou como uma matéria dentro do sistema a gente pode ver aqui que muitas dessas competências são de direito privado e só que elas estão bem específicas aqui família direito alienação financiária locação são tudo matérias do direito privado que foram bem especificadas e aqui no direito privado não especificado sobrou todo o resto então por isso que ele se confunde mais e aqui eu queria destacar então 85% de acurácia aqui um detalhamento maior das métricas conforme as nossas competências e para avaliação final eu fiz um experimento gerando 25% de erros eu peguei meu dataset original após a limpeza e fiz um embaralhamento aqui de 25% então por exemplo eu criei uma coluna de documento embaralhado e marquei essas linhas que estão corretas como 1 e as erradas como 0 esse embaralhamento eu também fiz com 50% e também gerei um terceiro teste com pegando meu dataset original fazendo uma cópia e embaralhando a cópia e juntando com o dataset original então eu dobrei também o meu dataset mas eu vou destacar aqui os resultados de 25% que é o que eu acredito que seja o que nós temos em produção hoje eu não consegui fazer nenhum estudo para tentar descobrir qual é a taxa de erro que nós temos hoje eu não conversei com a área de negócio talvez a gente possa fazer isso mais à frente mas então com esse dataset com 25% de erros eu submeti o meu procedimento de modelagem de dados separando as variáveis de treino e teste fiz um outro treinamento e aqui está errado aqui eu acabei adotando o SGLGB e peguei a variável embaralhada para fazer a predição peguei essa predição e comparei com com o verdadeiro e eu gerei uma coluna de predição do que eu acho que está certo do que o modelo acha que está certo e comparei com se realmente estava certo ou não trazendo essa informação aqui desse data do arquivo e com essa comparação eu gerei novas métricas e essa matriz de confusão então eu me surpreendi com esse resultado porque daí a acurácia foi para 87% e e aqui eu vejo que para a área de negócio é a métrica mais importante porque uma petição mal classificada é predita como correta pelo modelo vai fazer esses 45 processos caírem num órgão incompetente e é isso que a gente menos quer né agora eu prever que está errado e na verdade estar certo não é problema porque a equipe de revisão manual vai revisar e vai ver que está certo né então todo o meu trabalho foi orientado ao máximo para minimizar ao máximo essa essa minha vamos dizer assim essa precisão do que é previsto como correto né e então esses falsos positivos ficaram aqui em apenas 1,5% falsos negativos em 11% então essa precisão aqui do que é correto em 98% então para trabalhos futuros remover stop words eu fiquei sabendo aqui também pelos colegas vale a pena experimentar uma outra biblioteca que eu anotei aqui não estou lembrando o nome mas fazer outras remoções de stop words inclusive não só palavras em português mas também outras stop words do próprio conhecimento do negócio coletar mais dados dos sistemas legados para melhorar o treinamento e resolver o problema do balanceamento eu nem penso aqui em fazer nenhum oversampling com smote porque a gente tem mais documentos para analisar dos sistemas legados e investir em script para trazer esses dados dos sistemas legados vale muito a pena porque isso seria aproveitado em outros projetos de inteligência artificial no tribunal também me ocorreu a ideia de fazer uma rerotulagem naquele exemplo ali da competência direito privado não especificado a gente poderia ver qual é de negócio e identificar quais seriam essas competências que não estão modeladas no sistema como uma competência mas que poderiam ser modeladas e aí a partir da classe do assunto fazer essa rotulagem para essas novas competências e treinar um novo modelo e quando ele prevê que é um desses que é uma dessas competências que na verdade não existem mas elas seriam então mapeadas identificadas como direito privado não especificado e também fiquei curioso aqui para conhecer mais sobre Berti e redes neurais convolucionais para melhorar esse trabalho e também me correu essa ideia aqui de no futuro como eu tenho interesse de me aprofundar e conhecer mais sobre Deep Learning vislumbro aqui um assessor de peticionamento que poderia recomendar para o advogado a classificação de classe assunto e da própria competência em função do texto melhorando facilitando o processo de peticionamento do advogado então agradeço muito pela oportunidade desse curso aqui uma nuvem de palavras dos peticionamentos da área de família e dizer que foi um privilégio fazer esse curso aprendi demais foi realmente o melhor curso que eu já fiz também valeu muito obrigado Rodrigo bem interessante seus resultados eu tenho aqui várias perguntas mas sim já dando umas respostas para algumas dessas indagações você tinha perguntado qual era essa lista de stop words que o pessoal está usando é da biblioteca Space S-P-A-C-Y ok acho interessante enfim Fernando provavelmente vamos ter que acrescentar a LGB-M já anotei já está anotado é que a explicação do LGB-M é um pouco mais complexa do que inclusive o Random Forest que é bem o próximo passo do conceito de como chama de florestas de florestas não mas a ideia de floresta enquanto ensemble de árvores de decisão ou seja é bem passo a passo na sequência daquilo que a gente mostra para vocês mas o LGB-M na ideia de cascata de modelos que vão tentar modelizar o erro do modelo anterior é um outro conceito que a gente não estava abordando no curso mas que provavelmente vamos ter que fazer simplesmente para continuar gerando resultados de alta qualidade eu queria se orientar uma limitação como eu estava muito focado nos resultados eu não valorizei muito o método científico para manter todos os registros e mostrar mais detalhes mas eu fiz muitos outros experimentos que não deu para comentar e nem ter informações também para apresentar mas foi bem trabalhoso mas valeu muito a pena para exercitar e dizer também que também vale muito experimentar gerar árvore de decisão ali eu consegui gerar rapidamente ontem mas ele mostrou números de colunas e aí eu teria que entender como fazer aquela árvore botando as palavras tirando as features names do vetorizador e também aquela biblioteca de Light e GB-M também tem um método para mostrar as palavras mais importantes também eu quero experimentar dar uma olhada melhor nisso e entender melhor quais são as palavras mais importantes e entender melhor a natureza dos erros aí eu peço para os colegas que fizeram árvore de decisão que mostra diretamente a palavra e não apenas o número da coluna e se possível passem a referência aqui no chat ou diretamente para o Rodrigo para justamente evitar a redescoberta da reinvenção da roda e se não eu gostei muito dessa sua abordagem de introduzir erros de rotulagem em uma base de dados que era inicialmente confiável retreinar o modelo com esses erros de rotulagem e ver como o modelo treinado ainda assim consegue ser bastante resistente ao fato de ter erros em rótulo isso aqui é algo que eu sempre tive essa intuição e que em geral foge daquele preceito básico da informática de garbage in garbage out machine learning ele é resistente ao garbage in ele consegue gerar resultados decentes mesmo se os seus dados de treinamento possuem uma certa taxa de erro na verdade eu não sei se eu comuniquei direito na verdade eu não treinei com os erros eu fiz um outro retreinamento só para não se eu aproveitasse o modelo treinado anteriormente como eu fiz uma outra geração e outra separação de dados de treino e teste eu poderia estar vazando dados de treino de teste para treino então na verdade o que eu fiz foi eu gerei um dataset embaralhando apenas 25% das colunas mas o treinamento foi com o certo todo treinamento foi da coluna direta com o target correto o treinamento foi idêntico mas aí eu tinha entendido que você tinha até treinado com os dados que você sabia que estavam errados não, não, não só fiz o treinamento só para não aproveitar o modelo anterior porque como eu estaria dividindo de novo entre treino e teste eu poderia estar enviesando então com esse treinamento novo do melhor algoritmo aí sim eu peguei a coluna que tinha 25% embaralhado para poder então ver o comportamento fazer uma simulação com um dataset que tinha um percentual de erros ok a minha sugestão é tentar trazer isso no seu pipeline de experimentação e refazer um treinamento com os dados errados que você sabe que estão errados que dependendo da proporção de erros ou pode como se espera cair o desempenho ou pode inclusive melhorar o desempenho se o seu sistema estava ali no limiar do overfit porque o erro ele pode ter um efeito regularizador entendi alguém tem mais alguma pergunta para o Rodrigo? um comentário? acho que o pessoal está começando a ficar exausto e eu entendo perfeitamente isso mas vamos ter que tomar uma decisão agora agora seria o final das apresentações digamos públicas com a gravação os três próximos o Wagner o Marcelo e o Leonardo Loretto eles tinham pedido para que as suas apresentações não fossem gravadas pelo fato de ter alguns detalhes mais envolvendo dados sigilosos ou uma abordagem específica que não quer que seja amplamente circulada então vamos parar a gravação aqui de qualquer jeito e depois decidir se a gente tenta manter as apresentações agora ou tenta encontrar um outro dia ou horário o que é que os três apresentadores prefeririam? Eric para mim eu prefiro apresentar hoje depois vai ficar um pouco ruim para mim semana que vem tem outras coisas para entregar lá Wagner e Marcelo o que vocês preferem? para mim eu acho que hoje agora tem que ver a disponibilidade do resto da turma já são 12h40 e seriam três apresentações pode ser que nem tanta a gente tem essa disponibilidade do tempo mas por mim posso apresentar hoje tranquilo e não vai ter gravação não vai ter como ter a peça depois é agora ou nunca e Marcelo você tem uma preferência? Eric vocês estão me escutando? Estou sim eu estou com um problema porque eu estou no hospital meu filho pequeno ele está com suspeita de infecção urinária aí eu hoje eu realmente não consigo apresentar não, tranquilo Marcelo compreensível mas eu posso postar tudo postar a apresentação toda lá na página quando você puder e melhor então para o seu filho boa sorte para os próximos passos a gente está aqui desde cedo esperando todos os resultados e aí